E sejam muito bem-vindos para o primeiro mesão de Commander com o Plane Chase desse canal. Se você tá chegando aí agora, não manja o que é Plane Chase, calma, a gente vai tentar explicar ao longo aqui, né, desse mesão, mas é um assunto que eu tenho muito interesse em não só aprender mais, mas também trazer aqui, né, curiosidade sobre o Plane Chase pra vocês em vídeo. Então, desde já, você que tá começando a assistir esse vídeo agora, comenta aí no YouTube se você tem interesse em saber mais das curiosidades, das regras, entre outras coisas do Plane Chase, beleza? Hoje eu tenho aqui três amigos apoiadores especiais do canal, o Zerranort, o Osmar, o Dharma e o Firezinho, se tem Firezinho tem like, então já deixa esse like aí, tá? A gente resolveu, do nada, do Neida, fazer um temático de Marcha das Máquinas. Eu tenho cinco decks aqui, né, que, enfim, a Epic mandou pra mim pra eu poder testar e jogar, mas eu não consegui. A época eu não consegui ter tempo de abrir os decks e jogar, passou, eu deixei aqui, esperei o momento certo e esse momento chegou. Então, tô aqui com eles, vou pedir pra eles se apresentarem e falar dos decks que tão jogando, beleza? Começando na ordem dos turnos aí pelo Zerranort. E aí, gente, eu tô jogando com o Saint Straft e o Rencarolus, esse é o comandante secundário do deck G-Sky de Convoke. A ideia, não vai aparecer direito na câmera, mas enfim, esse cara aqui, ele basicamente quer ficar virando ele várias vezes pra fazer Convoke ou outras habilidades, então, eu quero virar ele várias vezes pra tirar valor dele. Então, a ideia é fazer um bastante valor, virando ele, atacando também com ele, já que quer atacar também vira ele, né? Aí já é texto, né? Aí já é texto, é. Mas basicamente, toda vez que, a primeira vez que ele virar, ele faz um Atoken 1 barra 1, segunda vez ele faz um 1 barra 1 que voa, terceira vez ele faz um Anjo 4x4 que voa. Outra vez que eu faço uma mágica Convoke, eles viram. Bravo, deve ter pouca mágica com Convoke aí, né? É, o pior é que não tem tanto assim, tá? Mas tudo bem. Deveria ter mais. Deveria ter mais. Eu até dei uma modificada nele, então não tá full pre-con, mas tá, eu modifiquei, não modifiquei tanto assim, não. Tá dentro do tema ainda, né? Sim, sim, bem voltado ao tema. Boa. E o nosso amigo Sam, também conhecido como Dharma, aí no Spell Table, tá vindo de Cavageros, é isso, Sam? Fala aí, boa noite, meu querido, como é que você tá? Boa noite, boa noite aí, amantes de horsemanship de todo o Brasil. Estamos aí com o Sidar Jabari, que é o comandante do deck dos Cavageros, que ele tem a habilidade mais adorada do Commander, que é a Eminence. E, bom, basicamente, a Eminência dele, ela funciona quando ele tá no campo de batalha ou quando tá na zona de comando. Toda vez que algum Cavaleiro ataca, eu compro uma carta e descarto uma carta. E quando o Sidar, ele causa dano de combate a algum jogador, eu posso pegar um Cavaleiro do cemitério e pôr no campo. Então, a minha ideia aqui é ir descartando Cavaleiros e depois ir trazendo eles de volta pro campo. E é isso aí, deck de porradaria e tamo aí. É isso. Curiosidade que é um deck de Cavaleiros na melhor combinação de três cores do Magic, que é azul, branco e preto, né? E temos aí com a gente também Firezinho com esse deck, que, olha, eu ouvi tanto Fire falar desse deck, mas eu ainda não vi você jogar com esse deck, né, Fire? Não, na verdade, eu joguei com ele na live do tio, só que foi um caos absurdo, então você não viu ele rodar 100%. Ah, é verdade, verdade. Eu tô jogando com a Palma Brilhante. Diga-se de passagem, eu sempre... Eu queria um deck com o marcador mais um mais um e a habilidade de backup me pegou muito. Pra mim, Marcha das Máquinas foi a habilidade que mais eu gostei. Backup é uma habilidade muito incrível, entendeu? Dá pra você abusar de várias coisas diferentes. Eu queria fazer uma versão dela pra fazer ela blink, pra poder ficar trigando toda hora o coesão. Backup, né? Backup. Só que isso aí é uma ideia pra outro vídeo, enfim. A Palma Brilhante é uma raposa xamã de quatro manas. Naya e Manan colou 4 barra 3 e ela é de Kamigawa, tá? Tem apoio 1. Então, apoio, pra quem não sabe, depende do número 1, 2 ou 3. Você vai botar aquela quantidade de marcadores mais um mais um na criatura assim que ela entra. Você pode botar nela outra criatura. E essa criatura ganha todas as habilidades abaixo da criatura com apoio. E a habilidade dela diz o seguinte. Toda vez que esta criatura atacar, duplique o número de marcadores mais um mais um na criatura alvo. E aquela criatura não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a 2 neste turno. Boa. Basicamente, é um deck Naya de marcador mais um mais um padrão. Porém, os bichos vão ficar gigantes e vão sentar lhe amadeirada. Boa, bom saber disso. Eu tô rindo aqui porque o Thiago mandou aqui na live. A gente tá jogando esse mesão aqui ao vivo na Twitch, né? Se você quiser participar dos nossos mesões, já sabe, né? É só clicar no link aí na descrição. Apoia.se barra diário planilhanta. Fazer parte da nossa comunidade. Olha aí, ó. Acabei de receber um follow do meu xará, Thiagão. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Tô rindo aqui porque o Thiagones, outro xará, outro Thiago, falou que Palma Brilhante é o deck do Google Drive. Por quê? Porque ele faz backup. Meu Deus, cara. Aí é outra coisa. Thiagão, meu querido, ó. Vou falar igual o Tio Vini. Tava assistindo o vídeo do Tio Vini agora há pouco. Seu apoio aqui, seu prime aqui na Twitch eternizado no vídeo do YouTube, meu querido. Muito obrigado pelo apoio. Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Vou ler já já o chat, tá, galera? Deixa eu só terminar de apresentar o meu commander, que eu acabei de ler o que ele faz, tá? É o seguinte. O meu é o Gimbal. O Gremlin Prodigio, né? É uma criatura Temur. Tem muito tempo que eu não jogo um deck Temur, né? E é o seguinte. As criaturas e artefatos que eu controlo têm Atropelar. Legal. No começo da minha Ant Step, né? No final do meu turno, eu crio uma ficha de Gremlin Artefato, 0 barra 0, e coloco X marcadores nela, onde X é o número de tokens de artefatos com nomes diferentes. Diz o Firezinho que esse deck faz muito token de artefato, né, Firezinho? Faz muito token de artefato. Então vamos ver. Vamos ver. O comandante tem um custo alto. Então custa 5 pra entrar. Vamos ver se a gente consegue dar uma rampada. Todo mundo já equipou a mão? Todo mundo tá bem aí? Podemos começar? Sim, capitão. Então, Zerranort, faz as honras da casa aí. Daqui a pouquinho, quando chegar no meu turno, eu... Ah, peraí, a gente tem que ver. Vamos começar com esse play chase aqui ou a gente muda? Já mudou de plano e já engata. Beleza, então vamos lá, hein? Olha o plano que vai entrar aqui agora, hein? Vou arroletar e... Uou! Beleza, não aconteceu nada. É só apertar a seta, né? Eu apertei o roletinho ali, pô. Não, não é a roleta embaixo, não. Se a seta tá pro lado, porque senão ele vai voltar. Aí ele pode voltar sempre pro lado. Ó, então fomos. Imens... Caralho, se não... Não, foda-se, eu não vou falar o nome disso. Imens, turma. Obrigado. O nome é Vala. Foi pra Vala o jogo já, hein? Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, o controlador daquela criatura pode fazer ela causar dano igual o poder a criatura-alvo ou o jogador da sua escolha. E se o caos, né, entrar em coisa, né? Toda vez que você rolar o caos, exila a criatura-alvo, depois devolva ao campo de batalha sob o controle do seu dono. Aí, Farizinho, bom pra você neblincar seus bichos, ó. Será? Ah, é. Então vamos ver. Então vamos ver. Vai lá, Zé Arnotte, tá contigo. Bora, então. Drauzinho. Vou fazer um famoso pomar erótico e eu vou passar. Boa. Eratik. Ao Drauzinho. Vou jogar aqui uma planície e tô passando. Drauzinho aqui. Beleza. Eu vou fazer o Renascimento de Alana War. É um terreno que entra virado. Ele entra... Ele tem enxerto 1. Pô, ninguém vai jogar o... Ninguém vai jogar o dado? Esse terreno... Esse terreno entra com o marcador mais e mais um. E quando uma criatura entra no campo, eu posso mover o marcador do terreno pra criatura. Boa. Mais. Eu não quis mudar... Jogar o dado de propósito, tá? Deixar esse plano aí. Ah, tu gostou, né? Ó, vou pegar aqui a minha carta do turno. E antes de... Antes de falar, galera. Eu vou só responder rapidinho o chat, né? Tiagão, que acabou de mandar o... Que acabou de mandar aí o... O subzão. Mano, obrigado novamente. É... Manda um sussurro aqui pra mim. Que eu te mando... Que eu te respondo com o link do nosso grupo dos apoiadores. Beleza? É... A gente tá fazendo o Commander com subs uma vez por mês. Que é a nossa live especial, né? E semanalmente a gente faz o Commander com apoiadores, beleza? Ó, e só pra... E eu precisava também antes disso, né? É... Esplanar aqui o Firezinho. Porque a Nah acabou de falar que vai apostar no Fire. Torcer pra ele. Mesmo ele negando a comida dela. Só porque é vegana. Depois você vai ter que se explicar. Tá, Firezinho? É isso. Beleza? Então... Tô meio exposed. Tô meio exposed ao vivo. Gente, eu vou começar com o Path of Ancestry. Não vou jogar o dado. E tô passando, Zé. Boa. Dá um... Hum, ok. É... Eu vou fazer uma montanha. Boa. Vou pagar dois. E eu vou fazer o motivo de não ter rodado o... O dado. Que eu vou fazer um temor de impacto. Eita. Entendi. O impacto. Toda vez que a criatura entra no campo, ele causa um de dano. A cada oponente. A cada oponente. E eu passei. Filho de cumpo. Trauzinho. Ai, eu tô lascado no terreno. Eu também, amigo. Fica senão... Fica com eu. Aqui uma cavaleira digna. Cavaleira digna. Ela é dois, dois. Cavaleira do zodíaco. Ela é dois, dois. E toda vez que eu faço um cavaleiro, eu crio um ser humaninho 1 barra 1. Boa. E aí eu tenho que causar um de dano, né? Dois de dano. Dois de dano é um bicho, né? Mas não tem bicho. Não é isso? É criatura ou jogador. Olha a criatura. E ó, player. Ó, player. Ah, é do... Causa... Ó, causa dano ali. Quem vai causar dano em todo mundo, pô? Vai jogar dadinho, pô? Pô, nem tem criatura, pô. Como assim? Toma aí, pô. Só um dadinho de boa aqui, ó. Tem que ser justo. Lá vai. Aí, ó. Firezinho, pô. Firezinho. Firezinho sou eu não, pô. Quatro não sou eu. Claro que é, pô. Um, dois, erra nós. Três, quatro, vocês. Cinco, seis, eu... Um monte de dano em todo mundo. Um nada, dois, pô. Dois de dano pra três. Ela causa dano igual... É o poder dela? É o poder, é. É. Ah, tá. Eu vou jogar o dado aqui, hein? Vai lá, vai lá. Beleza, beleza. Jogou bem. Só nada. Nada acontece feijoada. Lembrando pra galera que todo turno alguém pode jogar o dado do Playchase pra tentar mudar, né? O plano. Vai lá. Beleza. Eu tô fazendo uma planície. Planis. Daí eu vou... Hum, dá uma rolada. Eu vou pagar duas manas aqui. Eu tô fazendo a mentora do conclave. Tá bom. Se mais marcadores seriam colocados em uma criatura que eu controlo, em vez disso eu coloco naquela criatura... Aquele número de marcadores, mais um, mais um, mais um. Caralho. Tá. Aí. Mais um, mais um, mais um. Tá. Peraí, peraí. Deixa eu ler de novo. Se mais marcadores, mais um, seriam colocados em uma criatura que eu controlo, em vez disso serão colocados naquela criatura, mais um de marcadores, mais um, mais um. É isso aí. E quando ela morre, eu ganho vida igual a... O poder. A poder dela. Isso aí. Eu vou dar dois de dano, né? Vou roletar também. Ah, o cara acabou de dar dois de dano, cara, tu vai roletar, mano. Pelo amor de Deus. Caiu dois. Zerra Norte, Zerra Norte, Zerra Norte, Zerra Norte, Zerra Norte. Daí eu vou mover o marcador daqui do terreno pra ela. E aí vai botar mais um, né? Daí eu vou botar mais um. Beleza. Mas é marcador de quê? Marcador mais um, mais um. Mas no terreno tava mais um? É, o terreno... A habilidade do terreno, ele entra com o marcador mais um, mais um, e quando entrar uma criatura ele pode mover o marcador. É. Daí eu vou tentar rolar um plano aqui. Vai lá, vai lá, dá uma rolada. Caiu do Planet Raider. Caralho, tá viciado, tá viciado. Tá do viciado. Bonitaço. Nem veio pro meu... Não sei o que eu vou fazer, mas... E fomos pra grande floresta em Lorin, né? Cada criatura causa dano de combate igual ao seu bumbum ao invés do seu poder. E toda vez que você dá uma rolada de caos, as criaturas se encontram a gol mais zero, mais dois e atropelaram até o final do turno. Rapaz, perigoso. 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 Posso ir, jovem? Ó, é de jogador. Vou desvirar aqui, comprar a do turno, vou fazer uma... Entenda Battlefield, me rever a floreste, tá. Vou fazer uma... Glimmer, 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 vou revelar uma floresta pra ela entrar em pé. Tá revelated aqui, ó. E aí eu vou pagar dois aqui e vou fazer um humilde cinete gru. Pagar um, vira, adicionando uma vermelha e uma vermelha. E eu, como eu gostei desse... Achei esse... Esse... Esse plano humilde. Então é melhor a gente ficar ali nele. Vai lá, pode jogar a Zerra Norte. O negócio de bicho entrar na mesa, matar ou não sei o que, fazer isso e aquilo. Puta maluco. Eu vou... No terreno do turno eu vou fazer uma vastidão de sky cloud. Claudio? Claudio, exatamente. Vou pagar três mana e eu vou fazer o comandante. E aí quando ele entra, vou dar um de dano em cada oponente. Todo mundo tomando um de dano. Ai. Ai, ai! Começou o Claudio. Eu vou já rolar o dado aqui do Plain Chase. Vamos tirar desse plano mais ou menos aí. Vai nada, vai nada lá. Ah, Zerra! Nada acontece vejoada. E eu vou passar meu turno. Eles viram terreno, 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 terreno. Que isso, hein? Jogou pra Deus. Jogou pra Deus. Jogou pra Deus, velho. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar... Ih, eu não tenho como pagar. Que merda. Eu vou baixar essa outra então aqui. É a competidora aclamada. Quando a competidora aclamada entra no campo de batalha, sigo contra o alto cavaleiro, olho cinco cards do topo, posso revelar um cavaleiro, uma hora, um equipamento, um artefato lendário e colocar na minha mão. E aí coloco o resto em ordem. Tem que criar um token de soldado de cavaleiros. Quatro, cinco. E eu crio um ser maninho aqui, um barra um. Criar um ser maninho. Aí. Um ser maninho. É, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu posso revelar um. Um. Cavaleiro, ouro, ouro, ouro. Ou o artefato lendário. Muito específico, né? É. Então eu vou revelar aqui um... Um cavaleiro que é um esquadrão asa de prata. Ele é seis manos, voar de vigilância. E o poder dele é igual ao número de criaturas que eu controlo. Toda vez que eu ataco, eu crio uma quantidade de ficha de criatura cavaleiro 2, 2. Vigilância igual ao número de oponentes. Roubada, hein? Aí aqui. Embarelation. Vou botar aqui. Pô, tu me sentindo meio pra trás aqui nesse jogo, mano. Quatro, cinco, seis. Ah, vai. Vamos comprar a criatura. Bom. Eu vou ter que ir pro combate aqui, porque eu preciso dar um loot. Preciso de mais terreno. Luta, luta isso aí, então. Se bater em quem tem criatura, é covarde. Uai. Uai o quê? Uai o quê? Se bater em quem não tem criatura, é covarde. Que tipo de cavaleiro é esse? Que ataca um donzelo indefeso. É o cavaleiro é digno. É, é digno. De segurança. É, é digno. Muito digno. Um donzelo indefeso que tem mais vida. Pô, aí é detalhe, né, pô, detalhe. Aí eu vou comprar a carta e ter que descartar uma carta aqui. Ok, alright. E eu vou descartar aquela esquadrão de asa de prata que eu comprei. Tá da luta por causa de o quê? Ah, tá, por causa do... É verdade, né? É verdade. Esqueci que o comandante tem eminência. Rodal dadinho, rodal dadinho? Bando eminência! O rodal dadinho, né? Rodal não, pô. Vocês tenham medo desse dadinho. Vou rodal dadinho, vai, vamo lá. Vai cair no caos, só de sacanagem. Nada, deu nada. Passou? Nada acontece feijoada. Drau? Ui, isso é legal, hein? Vou fazer a planície da luna daí, né? Vou tentar rolar o dado. Nada acontece feijoada. Boa. Ai, ai, ai. Eu vou pagar três manas aqui e tô fazendo o Câmbio das Esperanças Sussurradas. Ela tem uma... Ela tem... Ela é praticamente um Hidney Scales, tá? É... Tem a mesma habilidade dela, basicamente. É... Eu viro e adiciono X manas... De uma cor... A minha escolha sendo X o poder dela. Entendeu? E eu tô passando. X manas de qualquer uma cor, beleza. É, sendo X o poder dela. E ela é um barra um no momento, né? Um barra um. Passando. Não, Drau... Vem pra jogar o galinho. Não, eu já joguei. Valeu, Pandinha! Obrigado pela sua inscrição. Panda, eu acho que você mandou alguma mensagem lá atrás, né? Que eu acabei não lendo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho pra ver a mensagem do Panda. Porque eu acho que ele mandou alguma pergunta, mano. É... Batutex, bom dia, meu querido. Panda, salve, salve. Acho que ele só mandou o salve mesmo. Salve, salve, Panda. Obrigadão aí pela sua inscrição. Tamo junto, mano. Apoio aí, cara. É importantíssimo aí pro nosso trabalho. Gente, eu vou pagar quatro aqui e vou fazer um topter, o Spy Network. No começo da minha upkeep, se eu controlar um artefato, eu crio um topter, um barra um, com voar. E toda vez que eu mais artefatos que eu controlo causando de combate, eu compro uma carta. Um jogador, eu compro uma carta. É isso, pode jogar. É o que tem pra hoje. Pepe, trau. Jesus. Tô bem, não. Vou fazer um terreninho. Rolou dado não, Thiago? Esqueci. Fala, Batão Pets. Tamo junto. Lima, Leandro. Boa noite. Cheguei atrasado pra bet. Tá acabando. Tá acabando aí. A Firebet tá acabando aí. Dá tempo aí. Ué, dá tempo. Corre que dá tempo. Quem tá chegando agora, quiser apostar os pontinhos do canal, ó. Eu vou pro combate direto. Se bater em quem não tem, criatura é covardia. Thiago, tem que trocar um nome ali pra invés de botar quem leva pra Firebet. Como é que é? É. Boa, boa. Tá, é... As criaturas dão dano com resistência, né? Então eu vou bater... Vou bater no Dharma, hein? Que isso, humilde. Olha, homem corajoso. 3 barra 4. É o Santo Traft, né? É o Santo Traft, né? Aí quando eu viro ele, eu crio uma ficha 1 barra 1. E todo mundo tomou de dano, né? E todo mundo tomou de dano. É... Um guerreiro? Malcombo. Malcombo. É um humano. Ah, mas danado. Tá aqui, ó. Meu Deus, Bato Tex, tá maluco, cara. Cabou, acabou o Firebet. Eu vou rodar o dadinho na minha main 2, beleza? Beleza. Olha lá. Zero, zero, zero. Ah, não foi dessa vez. Aí eu vou pagar 4. E vou fazer um... Kikar. Eita porra. Eita, porra. Se ele voa, toda vez que eu fizer uma não criatura, eu faço um espírito, um barrão com o ar. Sacrifico o espírito, faço pra vermelho. Eita porra. Decidou mais um de dano. Vamos embora. Posso ir? Eita. Todo mundo tomou mais um de dano. Passa aí, fala. Ah, tá mais três agora? Não, mais um. Mais um, mais um. Calma, calma. Ai, ai. Vamos lá, vou dar o drawzinho. Posso ir? Eita. Eita, peraí aqui. Ah, eu vou começar jogando o dado aí. Boa. Zero. Caraca. Deu nada. Vai que cai no plano que suas criaturas viram a edição da mana, né? Pois é. Pô, tem um plano desse, sabia? Já que tem mesmo. Tem um plano que as permanentes que você vira que gera o mana, gera o mana dobrado. Caraca, meu Deus. Ó, eu vou no Zerra Norte aí com a competidora. Humilde. Três, três. Humilde. É. Tem ouvido é pra tomar, né? Toma aí, três. Tem ouvido é pra viver. E aí eu vou dar o draw e tem que descartar uma carta. E eu vou descartar uma carta chamada... Se dar conto, já entra no level dois do anel, né? Da tentação do anel. Caraca, complicou aqui, velho. Só jogar um guerreiro fora, pô. Humano. Não, soldado. Humano, não tem nem um cavaleiro. Cavaleiro. Os cavaleiros. Eu tenho um cavaleiro aqui. Cara... Cavaleiro dos odios. Cavaleiro. Cavadeiro. Cavadeiro. Vou jogar esse cavadeiro aqui, ó. Cavaleiro de sangradora. Tá bom. E... Tomou aí, né? Eu vou baixar aqui o terreno da vez. Não consigo comprar a mana preta. E aí eu vou pagar quatro. E vou baixar... É... A minha fonte de mana preta aqui, ó. Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver se eu tenho que... Eu tenho que quebrar a porta, eu tenho quebrar a porta. Beleza, tô passando. Vai lá. Já pode fazer o tesouro, amigo. Opa, beleza. Obrigado. Tô fazendo a toca do lobo de Kessig, tá? Eu nem tenho ficha de tesouro aqui, Kessig. Aí... Aí... Aí o problema não é mesmo, né? Aí meteu o lobo. Tá... 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 Não, não tá não. Não, pior que tá sim. Tá de boa. Dá pra fazer, eu acho. Eu acho. Dá? Dá. Dá sim, dá sim. Vamos lá. Eu vou pagar... Eu vou pagar... Vamos rolar primeiro o dado, de repente, né? De repente entrar num plano que quebra os encantamentos. Nada acontece feijoada. Vamos lá. Eu vou pagar três manas aqui. Morreu. Eu fui isolado. Parabéns. Obrigado, Spellteibo, por ser o melhor programa. Porque quando sair do beta a gente já se resolve. Que isso? Não fala assim do Spellteibo ao vivo, cara. Só pode falar pelas costas dele. Tá. Eu vou pagar três manas e tô fazendo um Falcoeira Bizan. Ih, brabo. Cada criatura com o marcador mais e mais um que eu controlo tem voar. Voar, voar. Subir, subir. Daí eu vou pagar duas manas aqui e tô fazendo um Ressonador Estriônico. Eu posso pagar dois, copiar a habilidade desencadeada, alvo que eu controlo. E eu posso escolher novos alvos pra cópia. Tá. Feito isso, pode ir, Thiago. Tá bom. Tá bom. Tá com o bicho 4, 4, não bate. Voar, não bate ninguém. Meu Deus. Fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já podia fazer meu comando. Ah, eu fiz um token de topter, né? Porque eu controlo o artefato na minha piquipe. Piquipe. Cara, eu tenho que começar a me defender aqui, mano. Eu vou... Eu não paguei o bagulho, não. Então pode fazer mais um tesouro aí, Odama. Eu vou fazer o meu comandante. Vai jogar o Dadinho? Vou, mas agora... Dadinho, Dadinho. Dadinho, Dadinho. Vou jogar antes de fazer o comandante, então. Dadinho. Vai que o comandante custa dois, né? Zero. Porra, meu sonho, zero. Eu põe o que o comandante custa três a menos. Caraca. Mais que as criaturas custam três a menos. Quando eu faço o meu comandante com Path of Ancestry, eu dou evidência também, não dou? Dá. Até porque ele compartilha, né? Aham. Beleza, deixa aqui no topo. É... Eu vou para a minha endstep. Endstep. E aí vou ativar aqui o bagulhete. É... É... Como eu tenho a minha endstep, eu crio um gremlin, zero, zero. E aí eu coloco nele... Beleza, não tem token de gremlin. Ah, não, tem sim. Tô zoando. Tem token de gremlin. Porra, sei lá, né? Wizards é maluca. E eu boto mais e mais um nele, onde X é o número de diferentes tokens de artefatos. Tenho dois. Tenho o topter e o gremlin. E aí eu vou botar dois. Então tem um... Tem um champ block aqui na moralzinho. Pode ir, querido Zerranort. Beleza. Ah, é. Aliás, uma coisa que eu percebi aqui, ô Dharma. Eu te bati quatro comandantes ali. Eu acho que você não marcou o dano de comandante. Ah, sim. Quatro de comandante. Por quê? Porque o comandante tá batendo com o bumbum. É. Ué, mas eu te bloqueei com o ser humano, pô. Ah, é verdade. É verdade. Tá certo. Não, não, não. Não atropela, não. Tá certo. É que eu sempre... Eu olho pra ele e eu acho que ele voa, cara. Desculpa. Eu olho e penso, não. É verdade. Em todo esse texto, deve voar, né? Mas não. Ele não voa, né? Fala, Danny. Boa noite. Estamos jogando aqui o comandante. Com o plane chase. Que é essas cartinhas de plano aqui, né? A gente tá jogando virtualmente, mas esse comandante de marcha das máquinas, eles vêm com essas cartas que dá pra usar, né? De plane chase. Tá. Eu vou... Eu comprei minha carta já. Eu vou fazer o seguinte. Faça. Faça imediatamente. Tá pensando qual que é a melhor jogada aqui? A melhor jogada é a mais engraçada, amigo. Não tem uma jogada engraçada aqui, infelizmente. Queria, né? Até queria ter uma jogada engraçada. Fala em Apoia-se. Pandinha, brigadão, meu querido. Depois me manda uma mensagem lá no Apoia-se, que eu te mando o link do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Tamo junto, irmão. Obrigado demais, demais. Fala, meu querido. Tiago, falta... Osasco? Oi? Falta 50 reais pra gente bater a meta secreta. Não, não paguei. Pode ir, pode fazer o teaser. Ouviu? Ouvi, meu amigo. Será que setembro é o mês que... Será que setembro é o mês que a gente bate a meta secreta? Setembro eu atualizo meu Apoia-se pra 50. Será que eu vou entrar finalmente? Será? Tomara, eu tô precisando, moleque. Eu tô me sentindo muito... Pra quem não sabe, tem uma meta secreta que a gente estipulou, que vocês vão saber quando bater a meta lá no Apoia-se. Então, se vocês quiserem apoiar com um pouquinho mais o Tiago, aí vocês vão saber a meta secreta, o que que é. Vão descobrir. Olha isso. Olha isso. Eu vou fazer o seguinte. Pra matar os curiosos. Curiosidade. Eu vou pagar 3. 3. Vou virar mais 3 criaturas pra fazer o Convoke. Eu vou fazer o Comandante Original, ó. Ó, ó. Caso da reina o cortinho. É, você tem que fazer um outro bicho, né? Daí eu vou... O Sense Traffic vai trigar, eu vou desvirar ele e vou fazer mais um... Um aninho. É, a gente vai tomar 2 de dano, né? Isso. Do humano e da... E da casa. Céu, meu Deus. Caso da reina o... Da casa. 5, 4, voar, vigilância e impeto. Toda vez que conjura outra mágica que tem Convoke, da Squad 2 e corpo macaco. Caralho. O nome disso aí é... É... Card de vantagem, né, rapaziada? Cara, essa arte é muito bonita, né? Da card de vantagem. Tu comprou carta? Oi? Tu comprou uma carta? Não. Ah, tá. Quando... Depois, né? Depois, quando você convocar. Isso, aham. Ai. É... Eu tenho... 4 criaturas. Hum. Tamo de boa, né, pessoal? Então eu vou só pro combate. Se tamo de boa, então eu vou só pro combate. Vai jogar o pradinho? É... Eu vou fazer isso depois. Tenho certeza. Vai que o Cau em SUS e você ganha mais 0, mais 2 no teu bicho e bate 6 no Dharma. Quer dizer, em alguém. Oh, que isso aí? Em alguém, em alguém, pô. Usando seus poderes mentais aí, né? Poderes argumentativos. Eu vou bater... Eu vou bater... Vou rodar, não, ou você ralou? Eu vou... Calma, calma. Vou fazer na main 2. Calma, ele tá pensando. Calma, ele tá pensando, jogador. Pô. Eu tenho que virar com o meu bicho, porque eu gosto de virar ele. Tá. Eu vou bater com o Saint-Traft na... Putz, esse boneco é grande, né? É. Eu vou bater com o Saint-Traft no Dharma e a Kazla no Fire Blast. A Kazla bate 4, porque ela bate com a bunda e o Saint-Traft bate 4. Eu posso matar a Kazla, hein? Que isso, cara. Ela voa? Ela voa? A minha também voa. Você quer matar ele? Eu vou tomar 4. Cara, vou tomar 4 na moral... Ah, eu bloqueava. Eu bloqueava. Eu também vou tomar 4 aqui. Como eu... Como eu virei o Saint-Traft de novo, eu faço... A segunda habilidade. Ele vai ganhar a unha. Ele faz um... O que? Um espírito, um barra, um. Azul. Nossa, tinha que ser azul, né? Peraí. Peraí. Se você vende, nem ia dar, se você vende. Pô, eu tinha de algum lugar aqui. Peraí. Espírito barra 1 aqui. Azul. E aí eu vou pra minha main 2. Vou jogar o da Jinho pra tentar sair... Na verdade, vocês tomam 1 do espírito aqui. Porque ele entrou. Esse jogo vai ser rápido. Calma, eu vou jogar o... Ah, é o espírito do... Saint-Traft. É, o espírito que entrou. Boa noite, pedezinho! Vou jogar o dado agora na main 2. Tá, não caiu nada. Esse jogo vai ser rápido. Não se a gente focar em quem a gente tá oprimindo a mesa. Exatamente. Eu vou... Passar o meu turno. Sempre tem essa opção, né, Fire? É. Passar o meu turno sempre é uma opção boa. Não, eu digo de oprimir quem tá oprimindo a gente. Ah, tá, não. Claro, oprimir as pessoas é sempre bom. É brincadeira, gente. É brincadeira. Não façam isso. Peraí, isso. Sério? Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Tá. Não veio o que eu queria... Mas... É hora do duelo... Du-du-du-du-du-du! É hora do... Do ego. Eu vou... Ter que fazer o lootzinho, né? Quanto é que é essa casa aí? 5 barro 4. Uhum. Cara, pra eu te ajudar, se você quiser bater em mim com esse 2-2, eu não bloqueio. Eu não bloqueio? Não. Pode fazer teu loot, né? Confio, hein? Confio! Isso aí, sabe o que é isso, Darma? Isso aí que eu já tô prevendo o próximo turno, né? Você bateu em mim, na volta eu bato em você, tá tudo certo. Naquele outro jogo... No outro jogo que eu tava jogando, eu ziquei. O Thiago me ajudou. Agora é minha vez de ajudar alguém. Pô, caraca. É isso, tá vendo? Faça o bem sem olhar a Key, que semana que vem o bem será feito de volta. Então vamos lá, eu vou confiar em você, hein? Eu vou no 2-2 e deixo 3-3 aqui só pra... Bloqueio, 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 bloqueio. Ah, tomei dois, tomei dois. Bloqueio, velho. O que é isso, cara? Tá fazendo os tesouros, ou Darma? Darma tá, pô. Já tem três. Foram três turnos depois que ele botou o bagulho ali, pô. Ué, jogo dá tudo. Calma aí, cara. Tô desaralhar o plano aí, cara. Aí lascou, velho. O que que eu jogo aqui? É isso aí. Joga mais forte. Joga mais forte que tiver, não tem problema não. Aí lascou. Tá mais forte, velho. Eu vou jogar... Eu vou jogar... É porque... É o Wi-Fi. Nada. O tempo aqui em casa não está bom. Valeu, Diogão! Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Quatro. Tem que ir quatro pra pagar pra ele. E mais dois aqui. Beleza. O Sam saiu de problema com mana pra ter mana sobrando, porque daí vier. Eu vou pagar dois e vou jogar aqui um True Vessel. Não tem o máximo hand size e adicionou maninha em color. Beleza. Eu vou pagar aqui três manas e quatro pra fazer... Opa! Peraí. Tem três aqui. Fiz a conta errada, cara. Sou burro. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Como assim, cara? Vamos usar calculadora pra precisar, cara. Esqueci. Eu calculei mal. Ai. Vamos lá, né? Vamos fazer isso mesmo. O Cidarpondo aí, pô. Tem que alcançar. Vou pagar aqui pro Cidário. Duas maninhas aqui. E mais... Quatro. E vou fazer o Cidar. Vou criar aqui o Ser Maninho. Ser Maninho. Peraí. Eu tinha três. É, você tá com uma, né? Gastei. Isso. Bora, Bill. Boa noite, Kinnabinho. E agora eu vou ficar na minha mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Ah, mas eu já esqueci do dado, cara. Toda hora eu esqueci desse dado. Vai, 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 vai. Esse dado de vocês tá viciado, pô. Só tem zero. Eu vou bater com a banda até o final do jogo, cara. Meu Deus do céu. Vou fazer a floresta aqui e vou rolar o dado. Bora. Eu quero transplanar, gente. Eu quero sair daqui. Pô, você vai pagar aí a... Não, pode fazer o tesouro. Pode fazer o tesouro, cara. Aqui tá em débito automático. Beleza. Obrigado. Caralho, Firezinho tá com 28 de vida. Que isso, Firezinho. Tá apanhando aí, Firezinho. Faça alguma coisa, Firezinho. Ah, mas todo mundo tá com a vida mais ou menos igual, hein? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma mana branca, eu vou virar o Focoeiro Abizan e vou pagar dois pra poder copiar a habilidade dele. Daí eu vou botar três marcadores mais um mais um no Focoeiro Abizan e mais três no Cami das Esperanças Surradas. Caralho, como é? É porque é um marcador que ele coloca, certo? Daí eles dois, quando você botar um marcador, põe um marcador adicional. Então são três marcadores. Então, mas o Abizan, ele bota o marcador nele, né? Mas eu posso escolher novos alvos pra cópia. Ah, é? É. Caralho. Brabo. Famoso ressonador histriônico. Seis manas. Seis manas. Seis manas. Mas o Firezinho, ele não diz que é, tipo assim, não sei, né? Mas ele não diz que é, coloca o marcador na criatura alvo, ele bota, ele diz que é bolote, bolote foi foda. Juiz! Coloca o marcador nesta criatura, não é isso? Sim, mas aí, mas o ressonador diz que eu posso escolher novos alvos pra cópia. Então, mas você não deu alvo. É, mas exatamente, ele não dá dano alvo, ele coloca nele mesmo. Né? Peraí, 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 peraí. Aí já muda a história. Já muda, é. Boa, boa, parece. Ok, então de qualquer forma tá aqui. Pô, esse bagulho de fazer essa habilidade só no enfeitiço é muito ruim, na moral. A wizard, caralho, mano. O desvira deu o focoeiro, né? E o desvira também. Não, o focoeiro eu virei ele. Ah, você vai fazer ele? Tá. Mas daí ele arruma... Três mesmo? É isso? Três mesmo. É, porque é um dele e mais um dos outros dois que botam mais um extra, não é isso? Isso aí. Tá, beleza. Tá, já tá na hora de começar a agredir, né? Eu acho. Pô, por enquanto a gente só tá sendo agredido, né? Essa é a parte ruim. Pô, não, mas aí, Thiago, aí é completamente diferente, né? A habilidade do Ojiro é muito roubada, né? O bicho tem vigilância e a habilidade dele é exilar o bagulho do cemitério pra voltar pra mesa. Dois cópias, porra. Caralho. A habilidade do falcoeiro é botar o marcador nele. Ele só perde a criatura por um turno pra botar o marcador nele. Pô, é idiota essa habilidade de não ser coisa. Tá ligado? Uhum. Obrigado. Enfim. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar quatro manas. Eu vou fazer a palma brilhante. Daí, na palma brilhante, eu vou fazer... Faço o marcador nela, cara. Eu vou botar o marcador nela pra poder me defender. Três marcadores. Agora ela tá uma... Quatro, cinco, seis, sete. Sete e seis. Caralho, irmão. Vai lá, Fire. Botei em você, hein? Vai lá, Fire. Botei em você. Eu vou pagar um pra tentar sair do plano. Vai embora. Aí deu caos. Beleza. Ixi. Minhas criaturas ganham mais dois, mais zero. Mais zero, mais dois e atropeou lá. Até o final do turno. Nossa. Jambrulhas. Jambrulhas e será Jambrulhados. Seis. Seis, quatro. Caraca. Ô, Zerranor. Visitinha pra você aí, eu acho. Não, vou não, vou não. Vou me defender aqui. Ih, os caras tão puta que aparelho. Não, não. Pera. Não, eu vou ficar na defesa. Pode ir, Tiago. Pode ir, Tiago. O ataque é a melhor defesa, meu. Exatamente. A melhor defesa é um bom ataque. Então pronto, pô. Posso ir, né? Então, ó. Pode. Vou desvirar a rapaziada aqui. Controlar o artefato do Spy Network. Vou fazer uma criatura aqui. Vou comprar uma carta que eu já sei qual é. Beleza. Vou jogar aqui, ó. O negócio pra transplanar pra um plano que eu vou ganhar muita mana agora. Ó, se liga. Filho, não. Tirei zero. Paga um. Não é pagas? Não, não é pagas. Mais um, mais um. Não, que mania pagas, pô. Ih. Ih, ô, ô. Cadê aqui? Ah, é, ó. Caixinha da igreja aqui? Pagou? Ah, não. Paguei não, pô. Pode ir lá. Caixinha da igreja de vão. Caixa da igreja de vão. Eu vou pro combate. Eu vou visitar o Zerranorte com o tóptero 1 barra 1 voador aqui, ó. Perigosíssimo. Você tem certeza, Thiago? Eu tenho uma... Toda a certeza. Ué, você que tem que ter certeza se você vai bloquear. Eu tenho um tóptero 1 barra 1 voador. Você tem o seu bicho que é 5 barra 4. Quem tem que ter certeza se você vai bloquear ou não é você. Não sou eu, amigo. 1 barra 1 visitante aí, ó. O Fire tem o bicho voador e o Dharma também. Você que tem mais vida, pô. É isso. O Spawn Network, você dá draw quando você tá dando de combate, isso? Isso, isso. Então eu não vou bloquear. Toda vez que você... Vamos tomar. Ou mais artefatos de criatura, você controla... Tomou? Tomei. Pô, humilde, amigo. Humilde. Me deu um drawzinho aqui. Vai pagar a caixinha? É... Ai, fica cheia e porra do forte. Achei o caralho, porra do forte. Vou pagar essa merda não, pô. Tá maluco? Eu vou pagar assim, ó. Vou fazer 3 aqui. É... Vou fazer um... Tireless Provisioneer. Toda vez que entrar um terreno, eu posso criar um tesouro ou uma... Ou uma comida. Eu vou fazer uma Islândia. Vou criar um tesouro. Vou pagar 4 aqui. É... Não, fiz merda. Não, fiz não, fiz não, fiz não. Vou pagar uma vermelha, vou sacrificar um tesouro. Vou fazer uma... Vou fazer uma Fênix... É... É... Jambrolhada. Como é que é o nome? É... Mutada. Mutada. É... E ela é calada? Não, calma aí, ó. É... Quando... Se você conjugar essa mágica pelo Mutate, coloca ela sobre ou under a Non-Human Creature You Own. É... Beleza. Aí toda... Quando essa criatura Mutate, eu crio um artefato token chamado Feather com... Com o seguinte habilidade. Pagar um sacrifico a Feather, devolvo a Fênix do meu cemitério pra minha mão, pro... Pro campo de batalha virado. Aí eu vou fazer esse Mutate no... No Gremlin, então. Porque aí ele vai ser um... Ele vai ser um... Vai ser tipo um artefato voador... 2-2, não é isso? Com o marcador 2-2, não é isso? Fica... Você vai botar embaixo? Você vai botar embaixo ou em cima? Pô, não sei qual que é a diferença. Tem que botar ela embaixo, porque aí ela é um artefato. Ué? Num... Num... Hã? Assim ela não é um artefato. Tem que botar ela embaixo. Sério? Aham. Caralho, na moral. Que regras merdas que essa Wizard inventa. E assim, ela é? Agora é um artefato. Beleza. Ela é um artefato e tem que habilidade embaixo ali. Beleza. Essa daqui, né? Ah, entendi. Faz sentido agora. Olha, Thiago, você tem uma ficha com um nome diferente. Eu tenho. Eu vou pro... Qual que é o nome da sua carta, Thiago? Pelo amor de Deus. Verde. A verde é Tireless Provisioneer. Deixa eu clicar aqui, inclusive, pra botar lá. Provisionista incansável. Isso. Obrigado, meu amigo. Ah, muito obrigado. E aí eu vou pra minha Ant's Top. E aí vai trigar meu Kimball aqui. E eu tenho Toptero, Gremlin e Feather. Aí eu crio um Gremlin com... Você fez terreno depois que você fez a Tireless Provisioneer? Fez, pô. Eu usei o... Não, eu usei o tesouro pra fazer a Fenix. Custa quase. Ah, tá. Tudo bem. Vamos fazer um Gremlin... 3x3. 3x3. Isso aí. Não... Aí eu... Aí... Caralho. Ah, porra, meu irmão. É uma merda, né? Moleque. 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 Sério. Sério. Caralho. Moleque. Sério. O... 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 O comandante faz Token de Gremlin. E só tem um Grem... Ah, moleque. Vai tomar no... Tem um ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Tem ali, tem ali. Olha de novo. Impossível. Eu vi. Impossível. Ô, Thiago. Sabe o que vem? Sabe o que vem? Não, não. Pode ir passando. Passa. Food. Olha do outro lado. Replicating. Clue. Besta. Besta. Blue. Caralho, tem um. Verdade, nossa. Ô, Thiago. Sabe o que... Sabe as fichas que vem nesse deck aqui? Hã? Mas tipo, caraca. Pode ir, ô, Zerra. Caralho, tem... Tiago. Moleque, tem três... Tem dois Gremlins num deck que faz Grem... É idiota isso. Isso é idiota, gente. Tem quatro fichas de Fractors nesse deck. Hã? É por causa de um plano. Tem um plano que faz Fractors. Tá falando sério? Ah, não. Caralho, me dá de presente esse plano, hein? Ah, não. É só eu abrir esse deck aí, né? É o Palma Brilhante. É o Palma Brilhante. Caralho, eu vou abrir esse deck aí. Ah, e tem dois tokens de borboleta. Aí, meteu louco. Nossa. Abre o sample pack? Abre o sample pack? Hã? Abre o sample pack que vem nesse deck? Não, ainda não. Vou abrir no final da live. Se eu ganhar. Se eu ganhar, tá bom. Se eu perder o sorteio. Pra quem me matar. Tô zoando, tô zoando. Não faz isso não. Ô, louco. Eu sorteio pra quem não me matar. Eu sorteio pra quem não me matar. O alvo na cabeça. Sorteio pra quem não me matar. Oswaldo, vai dar uma colaboraçãozinha aí pra igreja? Eu nem comprei ainda, cara. Calma. Agora eu vou comprar a minha cartinha. E agora eu vou pensar. Os impostos foram prontos de forma justa, né? Caralho, moleque. É, eu não vou pagar não. Pode ir. Pode fazer. Opa. O que ele pode fazer com cinco de borboleta? Eu já vou jogar o dado aqui. Porque eu também... Mano, tô nem... Joguei tudo fora. Peraí. Jogar de novo. Ah, droga. Não foi nada. Sabe o que é mais bizarro? É que o maneiro é você jogar o dado com esse plano antes da fase de combate. Porque as criaturas ganham mais zero, mais dois e atropelar. É, exato. Entendeu? Então, eu fiz isso. Eu não entendi essa malandragem aí. A gente já tá muito tempo nesse plano, né? É? Poxa. Paisagens. Mas os planizuogras perderam a centelha, né? Agora é mais difícil transplanar. Eu vou pagar... Eu vou pagar G-Sky aqui, né? Três coisas. Depois eu vou fazer um G-Sky e SNC. Ih! Toda vez que eu conjurar uma não criatura, minhas criaturas ganham mais um mais um e desviram. Nossa. Quando eu conjurar uma não criatura, eu posso comprar uma carta e descartar uma carta. Beleza? Tá. Beleza. Tem prowess, praticamente. Pior que eu acho que não tem prowess nesse deck. Não, prowess. É, prowess, né? Tá. Cara, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de bom. Passa o turno. Que é isso? Quero ter um bicho com vigilância aí, porque tudo vai passar assim. Ah, é verdade. Quando eu fiz o encantamento, o Kikar faz um espírito. E daí vocês vão tomar um de dano por causa do tremor de impacto. Meu Deus do céu. Não aguento mais tomar dano. O Kikar fez um espírito por causa de quê? Ah, por causa do... Do Kikar. Kikar, Kikar no calcanhar. Vem Kikar. Vem Kikar. Kikar, Kikar no calcanhar. Moleque, tem uma mágica nesse deck aqui, ô Dharma. Que se eu comprar ela, tu vai fazer muito tesouro, moleque. Oh, oh, oh. Ai, sim. Não, aqui também. Compre uma carta pra cada criatura com o marcador mais ou menos. Aquele bicho? Não, é uma Fog. Não, Fog não. É uma carta que dá destrutível. Ah, isso é muito bom. Ah, eu tenho essa aí também. Eu posso fazer uma... Cara, eu tô precisando comprar carta aqui, mas eu não tô tão ruim assim. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar em sair desse plano, porque eu não quero mais ficar nesse plano. Eu vou apagar uma aqui. Nada de novo. Apagar 12. Eu posso fazer, mano, mas eu não quero sacrificar o meu espírito pra fazer, mano. Ué, por que não? Eu vou perder um bicho ou só virar isso? Ah, ele é só um espírito, cara. Tem que sacrificar pra fazer. Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Posso sacrificar o espírito. Mas o espírito foi feito pra ser sacrificado, porra. Tá tranquilo. Eu vou sacrificar o espírito e mais uma mana e vou jogar o dedo de novo. É muita vontade de visitar. Meu Deus. Sacrifica outro espírito. Não tem mais. Sacrifica o caricato. Tem, tem aqui. Tem aqui, ó, o espírito. Não, mas... Sacrifica o comandante, ele é um espírito. Agora tu precisa sacrificar o dedo. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas não, eu não vou fazer isso, não. Aí é muito, daí. Ô, Lupento, o Spell Table não tem recurso. A gente tem que fazer a gambiarra do OBS mesmo. Pô, eu vou fazer. O Spell Table podia implementar isso, né? De planejase, né? Porra, mas aí, irmão, se o Spell Table fosse gerenciado por outra empresa que não uma chamada Wizards of the fucking Coast... Eu fico perguntando. Será que é a mesma empresa que... Será que é a mesma equipe que programa o Spell Table que programa a arena? É a que trabalha a arena, exato. Caraca, moleque! Eu vou ir pro meu combate. É... Hum... Eu não sei agora se eu bato com tudo. Acho que não. Bate não. A gente é legal. Amiguinhos da galera. Mudão, assim? Eu vou... Eu só quero fazer um espírito aqui. Quem que tá com... Com boa vontade pra bloquear o boneco aqui? Quem que tá com boa vontade pra bloquear ele? É. É um 3 barra 4. Ele bate com a bunda, né? Ele bate 4. Alguém está disposto a... Posso bloquear com o meu humano aqui, ó. De boa. Ah, então eu vou bater aí, cara. Bater o 3 barra 4. Daí eu vou fazer o... Mais um humano aqui. Meu Deus do céu. Eu vou colocar um... Todo mundo. Um... Toma mais um de dano aí, todo mundo. Oh, shit. Meu Deus, não aguento mais, cara, tomar dano. Oh, shit. Eu vou passar o meu turno. Vamos lá. Isso sube! Fairezinho, isso sube! É. Grauzinho. Eu não vou pagar aqui o caixinho. Caraca, eu não vou tomar na preta, não. Não, meu Deus. Se não fosse esse dízimo aí, tu tava muito fudido. É. Tava muito. Muito. Tá. É... Como que vocês estão aí de bicho voador? Cara, eu tenho... A mentora do conclave e... A palma brilhante, que tá voando. Em pé. Eu tenho um barra 1 e um 6. Mas quanto que tá aí, Faire? O meu tá 4, 4 e... 7, 6. Claro. Isso sim, Ang. Complicou, né? É, complicou, bicho. Bom, nesse caso... Eu vou ter que fazer o seguinte, então. Tem que começar a melhorar um pouco a... A porra da areca. Não, primeiro eu vou jogar esse dadinho, né? Vai que? Vai, 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 vai. Caiu assim, mas lá fora. Não valeu, né? Vão lá. Ó. Aí, ó. Caralho! O cara, bom, é isso aí. Aí caiu pro... Aí caiu pro Loke Stasis, já pensou? Que é o quê? Nossa, meu Deus. Que é o Loke Stasis. Nem fala, Faire. Vai que cai. Não, não, não. Crixin, no plano de Alara. Azuis, pretas e vermelhas criaturas no seu cemitério tem anerf. O custo de anerf é igual o custo de mana da criatura. O anerf você devolve pro campo de batalha, ela ganha ímpeto e você exila ela na próxima endstep ou se ela fosse deixar o campo de batalha. E só pode ativar o anerf como sorcery. Toda vez que o caos, que você rola caos, coloca a criatura no seu cemitério no campo de batalha sob seu controle. Coloca a criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Caralho. Isso é bom. Caraca. Quando eu jogo caos? É. Quando eu jogo caos. Nada. Paga mais dois, paga mais dois. Pô, tem mana pra caralho aí. Quem pagar um, paga dois, pô. Quem pagar um, paga dois. Não posso. Preciso melhorar aqui a minha porrada. É. Vamos lá então. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou... Eu não vou... Ainda não desceu o terreno da vez, porque tem esperança de ir no loot ali comprar uma mana preta. Faz sentido. Eu vou pagar... É... Quatro... E cinco. E vou jogar uma cruzada dos cátaros. Ai! O que que faz? Toda a esquenta criatura e coloca uma... Toda a esquenta criatura entra no campo de batalha sob o controle, eu coloco um marcador, mais um em cada criatura que eu controlo. Ih. E aí eu vou pagar quatro tesouros aqui, e vou botar um... Peraí, eu quero fazer isso. Acho que eu vou... Acho que eu vou fazer o onbound aqui. Custa três, né? O nerf? O nerf. É, o nerf, né? O nerf. O nerf. O custo é igual o custo da... Coisa. Coisa, coisada. Não, eu tenho quatro tesouros. Eu vou pagar aqui. É... Aliás... Não quero perder esse bicho. Eu vou pagar os quatro aqui, e vou botar esse cara aqui, ó. Kings Bale Cavalier. Ele é dois, dois, e os meus cavaleiros têm golpe duplo. Ui! E aí eu vou criar um ser humaninho aqui, e aí eu vou colocar o marcador mais um, mais um, em geral. Então é dois, nerf. Dois marcadores, mais um, mais um, que você coloca em todo mundo. Dois, nerf. Aham. É... Aí... Ô, Thiago! Hum? Parece que agora viramos amigo, não é mesmo? A gente já foi inimigo? Nunca fomos? Não, nunca fomos. Nunca fomos, porra. Inimigos? Qualquer dos marcadores, porra? Por causa da cruzada. Hum, tá. Peraí, peraí. Então vai criar uma... Vai fazer uma criatura. Vai entrar um, certo? É. Isso. E aí vai colocar mais um, mais um. Daí, quando vai entrar o segundo, eu quero... Responder. Tá. Responder o trigger, antes de colocar o segundo marcador em cada um. O trigger do soldado, né? Ah, o trigger do cavaleiro, é isso. Isso. Ah. Eu vou... Eu vou virar quatro criaturas aqui. Ixi. Ah. E eu vou fazer um atiçar as chamas. Dá quatro de dano no teu comandante. Olha só, mas ele é... Ele tem cinco de defesa aqui, pô. É isso que eu ia dizer. Tô dizendo. Antes de fazer, antes de colocar o segundo marcador. Antes de entrar a segunda criatura. Não, antes de entrar o trigger do segundo marcador. Exatamente. Entendi. Ele vai ser um... Quatro barra... Cinco barra quatro. Quando eu fizer isso aqui. Mas a segunda... Daí vai trigar... Entendi. Não, não. Mas a segunda... Vai trigar... A segunda vai entrar. A segunda vai entrar. A segunda vai entrar. E vai botar o marcador nos outros. A segunda vai entrar. É. Vai. Isso. Daí vai trigar algumas coisas minhas aqui também. Vai trigar... Deixa eu ver a ordem que eu vou fazer aqui. Vou fazer o Kikar. Ele vai entrar um... Vou fazer entrar um Imp Espirito. Todo mundo toma um monte de dano. Eu vou fazer a Kasla. Eu vou fazer Evidência 2. Comprar uma carta. Deixa eu ver. Vai pagar 2. Eu vou comprar só uma carta. Não, mas eu... Comprou uma. Não tem como pagar, né? Calma, calma. Eu tô fazendo Evidência aqui ainda. Calma, calma, rapaziada. Tá. Eu vou botar isso aqui. No topo. Esse aqui no fundo. Porque eu tô com medo já. Eu vou comprar uma carta. Não, eu vou pagar 2. Aí eu vou fazer... Cnc G-Sky. Vou desvirar minhas criaturas. Nossa, mãe do céu. Daí o Centraft... É, desvira por causa da habilidade dele. Mas enfim, né? Dá na mesma. Ai, ai. Aí você tirou o meu... O andante, velho. Você me sacaneou demais. Porrada feia. Mas aí você queria bater golpe duplo com ele, pô. Aí é complicado, né? O bicho faz a habilidade da zona de comando, pô. É, ele tá ali no lugar dele, ó. Ele faz coisa aí também. Podia ser pior. Sim, sim. Caralho, cavaleiros que tem golpe duplo. Tá. Vamos lá, então, né? Criaturas do Zodíaco. Deixa eu ver aqui. Ah, então vamos lá, né, o Zerra Norte. Pô, você me sacaneou demais ali. Eu vou... Vou te visitar aqui, ó. Um só. Cinco e cinco golpe duplo. Cinco e cinco golpe duplo? Cinco e cinco golpe duplo. E aí eu vou dar o lootzinho aqui. Comprar a carta. E vou descartar... Nossa, velho. Pela sua, demais. Não quer descartar nada, né? Ah! Não quer descartar é nada. Ai, caralho. Ah, mas a gente tem que tomar... Fazer escolhas. A vida é sobre escolhas. E eu vou descartar uma planície, cara. Ô, 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 Tenorinho. O pessoal, acho que já... Todo mundo modificou um pouco o Precon, né? Uhum. Tem, aham. Só o meu eu abri ele hoje. Só o meu que tá no Precon original ainda. Tá. Eu vou deixar o senhor fazer o loot. E aí, antes de ir pro blocker, eu tenho resposta. Ó, responde aí. Caralho. Antes de ir pro blocker, o cara tem resposta. Um, dois, três... Quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Fez mana pelo convoker. Eu vou fazer estilassar a fonte. É, vou dar seis de dano a ele. Caralho, de graça. Ah, de graça. Daí vai trigar de novo minhas coisas aqui. O Sandcraft, ele vai fazer um humano. E o cara vai fazer mais um espírito. A gente toma dois de dano. Vou tomar dois de dano. Dois. É. Eu tenho... Tem um espírito aqui? Devo ter. Ué, cadê o meu espírito? Ué, cadê o meu espírito? Vixi. Iixi. Fixi, Maria. Where is the spirits? Essa aqui é alimentar. Ah, vai esse espírito aqui mesmo? Where is the spirits? Vai esse espírito. Eu vou fazer... Fazer evidência dois. Comprar uma carta. Ah, isso vai pagar aí, ó. Nossa... Nossa caixinha? Hum... Deixa eu pensar. Eu tô fazendo scry ainda? Pô, isso aqui é legal, né, pô? É, vou deixar esse daqui no topo. E esse daqui no fundo. Vou comprar uma carta. Daí eu não vou pagar dois. E eu esqueci antes, mas eu vou fazer o trigger do G-Sky e a CNC também. De virar criaturas e... Vou comprar uma carta e descartar uma carta. Vai pagar dois? É... Não vou pagar dois. Vou descartar... Um Goblins Paramédico. E é isso aí. Goblins Paramédico? É. É isso aqui. Ahn? É isso aqui. A Wizards foi longe demais. É Goblins Paramédicos? É. É isso que ele fica virado e causa um de dano a qualquer alvo, caralho. Goblins Paramédico. Bom, então eu vou, antes de acabar meu turno aqui, vou usar meus três tesourinhos, graças as caixinhas não pagas e vou botar aqui o baguio que eu comprei, né? Pra me dar uma protegida. Nossa, propaganda. Tá bom. Desvirei aqui, tô comprando o turno. E aí, você vai pagar aí dois? Pode ir. Pode ir. Dois? É, ué. Vai pagar dois? Pode fazer. Pode fazer. Cara, primeiro eu vou rodar o plano. Pode. Nada acontece feijoada. Segundo. É isso. Vermelha. Um, dois, três. Quatro manas aqui. Eu tô fazendo xalá e ralar. Porra. Xalá e xalá? Xalá e ralar. É, xalá. É, xalá. Seguinte. Voar vigilância. Toda vez que um ou mais marcadores mais e mais um são colocados em uma criatura que eu controlo, o xalá e ralar causa aquela quantidade de dano ao oponente alvo. Combo. Combo. Eu tirei o combo do deck, eu tirei o combo do deck, tá? Tinha combo? Caralho. Tenho combo. Se eu botar o Eliott. Se eu der qualquer coisa, eu convico com a vida pra ele. Alguma coisa que triga marcador infinito sempre que ganha vida. É combo infinito. Eu vou dar dano infinito pra todo mundo. Caralho. Eu vou entrar na fase de combate, tá? É, eu vou bater... Mito do... Mito? Do Warhammer, que toda vez que você causa dano, você põe marcador. Aí põe marcador, causa dano, causa dano... É, tem o terror vermelho. De terra, né? Isso. Brat terra. É, seguinte. Eu vou bater no Zerranorte. Certo? De novo em mim, cara. Exatamente. Daí vai trigar a habilidade da Palma Brilhante. Só que eu vou pagar dois pra desencadear uma vez adicional na habilidade dela. Pra... Calma. Oi? Você vai dar alvo em quem? Calma, não. Os dois alvos são aqui. Tá. Fica a Palma Brilhante mais ou menos. Deixa eu ver. Ela vai dobrar os marcadores mais e mais um das criaturas. Tá, só a dobra das duas, né? Deixa eu ver o que eu tenho de resposta aqui. Tem nada não, pô. Precisa responder não. Deixa eu ver quanto que é esse daqui mesmo. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho. Tá, esse... A Palma está quanto agora? Está sete barra seis? Não. Não, não. Antes do trigger resolver. Antes do trigger resolver, né? É. Seis, sete, oito. Oito, nove, dez, onze, doze. Doze, onze. Aqui tem oito marcadores. E aqui está quatro, cinco, seis. Aqui está oito, oito. Tem uma oito, oito e uma doze, onze. Voando. Ah, e como o trigger aqui... É... Estava com três. Quatro, cinco, seis. Está perdido aí nas matemáticas, amigo. Cinco, seis, sete, oito, nove. Vou dar nove de dano... Mito. Vou equilibrar. Vou dar cinco para o Darwin e o quatro do Thiago. Caralho, pode dar qualquer alvo assim? Qualquer alvo. Qualquer jogador. Caralho. Eu estava vinte e... Eu estava vinte e quatro. Vinte e cinco. É. Ai, ai. Ai, tu tem porrada para todo mundo, hein? Claro. Eu vou... Alguma guleta atropela? Não, nenhuma atropela. Mas não pode ser bloqueado por criaturas com poder dois ou menor. Puta vida. Ai, esquisita, né? Ai, é bravo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Ah, lá vem ele convocando. É isso aí mesmo. Eu vou... Virar um. Faz diferença aqui? Não. Dois, três. Eu vou fazer... Bota um bichinho aí também, né? Porque aí todo mundo perde um. Vou fazer um encurtar. Ah, encurtar. Eu vou... Destruir a criatura e virar alvo. Vou dar alvo para o comandante. Caralho. Zerralho desaralhando todos os comandantes. Aí vai entregar os negócios aqui. Como eu virei o Centrafter, eu vou fazer mais um humano. Vou fazer mais um espírito. Todo mundo toma mais um. Daí eu vou desvirar minhas criaturas. Vou fazer vidência de dois. Comprar uma carta. Vou botar... Vai pagar dois? Eu não vou pagar dois. E daí eu vou comprar uma do... Um drau da Kavla e um drau do Descartes do Jeskaia Sinnes. É... Vai tomar os oito? Os oito eu vou tomar na boca. Beleza. Ai, ai. Ai, ai. Agora tá ficando equilibrado. Basta assim, quando todo mundo vai morrendo junto, aos pouquinhos. Vai despertar um cachorrinho. Cachorro! Ei, Maria. Ei, Maria. Pô, mas o bom desse deck aí é que tu faz as mágicas e tu sempre repõe a mão, né, mano? É, com a casa, sim. Se não tivesse a casa, eu só tava só perdendo o cartão na mão. Tava triste já, né? E aí, Farizada? Tem mais coisa aí? Eu passei, amigo. Passou, amigo? Você já jogou esse negócio aqui? Obrigado. Oi? Mudadinho? Faribet? Jogou, mudadinho. Jogou. 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 Ó, tô com dois trópteros e um enjoado. Vamos lá, porra, que merda de draw. Merda. Merda de draw. Merda. Eu vou jogar o dado do caos, foda-se. Deu nada. Nada acontece, feijuca. Paga um. Vou pagar cinco, com certeza. É... Paguei três, pô. Pode pagar um. Eu estou pagando dois aqui e estou atacando... Vai apagar do dízimo? Não, não paguei do dízimo, não. Pode fazer tesouro aí. Eu vou pro combate, eu vou atacar um tóptero no Zerranorte e um tóptero no Dharma. Vai ser uma apagada do dízimo. Dá pra apagar? Já apaguei aqui, amigo. Aqui, ó. Ah, tá. Isso aí é pra atacar com tóptero? Isso, amigo. Só pra me atacar, velho? Não, calma aí. Não, 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 não. Porra, é burrice, eu... Eu vou... Ah, não. É porque o Fire Blast tem um bicho voando ali. Eu quero comprar carta. É, vou pagar dois. É isso. Vou ter que pagar. Tem quantas cartas na mão, Thiago? Oi? Quantas cartas na mão? No momento eu tenho cinco. Eu tô atacando um tóptero no Zerran e um tóptero no Dharma. Eu vou tomar um, né? Tá. E você, Zerran? Hum. Ah, quem toma oito toma um, né? Vou tomar um. Quem tomou oito toma um. Vou comprar duas cartas aqui, então. Ai, ai. Ah, você vai... Vai pagar dois aí da sua compra? Como eu tinha só ouvido uma escrita da vez que um ou mais vai ter fato escrita da vez. É, porra, é burrice, né? É só um que... É só comprar um, né? Tipo, não compra a quantidade que bateu, não é isso? É, peraí, deixa eu ver. O cara tá merda! Porra! O cara tá merda que a gente tá criando no Magic. Lixo! Desbate. Desbate, é bom. Caralho, isso aqui é maneiro. E tu vai pagar? Vou não, faz aí. Eu não vou pagar nada não, mano. Pô, tá maluco. Já pago muito na minha vida. Vou fazer uma floresta. E aí nessa floresta eu vou fazer um... Caralho, não tem tes... Ah, moleque, pô. Me ajuda aí, gente. Ó, não tem tesoura aqui não, né? Não tô maluco não, né? Não. Não, não tem não. Gira. Aqui também... Aqui também não, né? Não tô maluco não, né? Não. Não tem não. Deve estar debaixo dos outros. Deve estar debaixo do topter, quer ver? É, que na moral, que lixo. Calma aí. Achei um aqui. Vou fazer um tesouro da... Da Tireless Provisioneer. Aí eu vou pagar cinco manas aqui. É... Eu vou fazer... Age from the Cow. Ajuda da vaca. É um encantamento que diz que... No começo da minha End Steps, uma permanente que eu controlava deixou o campo de batalha esse turno. Eu revelo a carta do topo do meu Grimório. Se for uma carta de permanente, eu posso colocar em campo de batalha. Do contrário, eu posso colocar no fundo. Agora eu vou... Sacrificar o tesouro pra uma vermelha. Vou fazer uma... Um Curse of Opulence. Uma aura... Aura Curse. É... Toda vez que o jogador encantado for atacado, É... É... A pessoa cria um gold... Um token de gold, né? De ouro. E cada oponente atacando também... Também cria um gold de ouro. Um gold de... Fazer em você, né? Um gold de ouro. Vou colocar em você, né? É... Não, pô. Vou colocar no Zerralort. Você vai ver o Zerralort. Aí, foda. É isso. Pô, eu não posso me bater agora. Não pode, não pode. É... Aí eu vou... Vem pra gente, Step. Vai ter o trigger do... Da ajuda da vaca e do meu comandante. Ajuda da vaca? É, pô. Aqui, ó. Ajuda da vaca. Aqui, ó. Ai! De from the call. É da vacal. Da vacal. É... Eu vou criar um... Não, primeiro eu vou... Colocar o do... Eu vou olhar do topo, né? Eu tenho que revelar? Revela. Revelar do topo. Beleza, parabéns. Parabéns. Como é que é? Vampiro de causa dois de dano a cada... Não vampiro. E eu crio um bludgeon. Parabéns. É isso. Vampiro? Por que tá a carta de vampiro? Pô, irmão. Porque esse deck é... Cara, o maluco tava fumado quando montou esse deck na Wizard. Ele faz um toque de sangue, não é? É, faz. Mas tem tanta coisa melhor. Eu vou... Eu vou botar no... Ih, eu posso deixar no topo, né? E o May put no fundo, mano. Não vou botar, não. Vou deixar no... E o May put no fundo. Tá maluco. Vou deixar no topo isso aqui. E... E aí eu vou colocar mais um Gremlin. Não tem um Gremlin? Foda-se. É isso. E aí eu tenho... É... Acho que continuo com três tokens só, né? Um. Dois. Três. É. Vou botar mais um Gremlin. Três. Três. E tô passando. É isso. Vou só marcar com essa ficha esquisita aqui de um cara com o braço aberto. Provação de opulência, tá? Beleza. Só pra... Né? É isso. Caralho, minha mesa está um completo caos. Dral, primeira coisa... Não vou pagar, eu já vou rodar o dado. Ninguém quer pagar dois, mano. Caos, caos. Tu não percebeu esse top, que ninguém quer pagar dois. Paus, ele dá reanimate, gente. Meu Deus do céu. Em qualquer cemitério, tá? Nossa, o que que tem no cemitério aí, Odarma? Cara, eu tenho a competidora aclamada. Que ela... Você procura cavaleiros aí, põe. Eu tenho isso aqui, toda vez que um cavaleiro causa... Ah, você vai botar a lenda. Ou esse aqui, esquadrão. Não tem como. Alguém mais tem cemitério aí? Caraca, ele vai meter o esquadrão. Oi? Nossa. O que o esquadrão faz mesmo? Ele ganha mais um pra cada criatura que você controla. Voar vigilância, o poder dele é igual o número de criaturas que você controla. E toda vez que você atacar com ele, você cria uma quantidade de fichas de cavaleiros 2, 2 com vigilância, igual ao número de oponentes que você controla. E aí, lenda, você tem que pagar a Esper. Você tem como pagar a Esper? Então não vai adiantar muito pra você, não. Mas enfim. É voar, salvaguarda 2, 6, 6. Toda vez que ela ataca, você pode pagar a Esper e X. E aí você compra a X carta. E na sua End Step, você pode pagar 4 vidas. Se você fizer isso, você vai criar um número de cavaleiros, vampiros, 1 barra 1, com vínculo com a vida, igual ao número de cartas que você comprou esse turno. Muito texto. Muito texto mesmo. Eu vou pegar o esquadrão mesmo. Então tá. Muito texto mesmo, meu amigo. Esquadrão, asa de prata. Beleza. Eu vou marcar com esse anjo aqui. Não tem um toco melhor não. Ele voa e tem vigilância, então é quase a mesma coisa que um anjo. Tá. Eu vou fazer que nem eu. Nunca pago dois, nem pergunto. Só faz a olhada. É isso, mas é isso. Eu tô nesse estilo aí também. Fazer o terreno. Eu vou... Posso fazer um negócio aqui, né? Vixe, deu-me livre. Nunca pago dois, deu-me livre. Eu tenho que fazer igual eu, Moisés. Fala que é débito automático. Como é? É débito automático, pô. Hum. Uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou pagar um... Hum... Falou outra data, tá da outra reanimada. Não, eu tô tranquilo aqui. Depois eu vejo se eu vou ter mana pra fazer. Pô, eu quero virar quantos aqui, deixa eu ver. Um, dois, três. Eu vou ter que dividir esse estoque de mana aqui, peraí. Um minutinho. Cadê o nosso mana? Muitos... Muitos... Muitos contas, né? É. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui. Vai ser... Tinha cinco aqui. Então vão ficar dois aqui. E mais... Pode ser aqui. Mais três aqui. Então eu vou virar o Centraft e mais três humaninhos. E eu vou fazer... Um... Tribunal do Conclave. Faz o lock up. É... Nossa, você já sabia? Conheci as cartas, né? Pô, mas essa daí é famosa. Então tá. Mais coisa que tem. Mais coisa, entendi. Coisado. Mais coisado. No cast eu vou ter os Trigger já aqui. Que eu já vou virar o Centraft. Daí eu vou ter mais um humano aqui. É... Eu vou fazer... Isso aqui é quando conjurar também, né? Mais um espírito. Então às vezes eu vou tomar dois de dano. Dois de dano é mais. Que é mais. Daí isso aqui é no cast também. Eu vou fazer virência dois. Comprar uma carta. Meu Deus do céu. Não vou pagar dois. Não. Ok. Ok. Eu vou comprar... Vou desvirar minhas criaturas e comprar uma carta aqui. Do GSK SNS. Comprar e descartar. Vai pagar dois? Não vai descartar. Nossa, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Não, não vou descartar não. Não vai descartar? Eu vou descartar. Eu vou sim, pô. Não. Descartei o Sinit. Aí... Finalmente vai entrar em... É, mais alguma coisa de trigger? Deixa eu ver. Dois de dano. Ah, e o tribunal é slow, o que é? O tribunal vai entrar agora e eu vou exilar. O que eu tava pensando em exilar mesmo? Ah, é. A cruzada dos cáteros ali. Que dá dano marcador pra todo mundo. Exilo até isso aqui e saí de campo. Ok. E daí... Vamos ver o que mais que eu devo fazer aqui. Agora eu vou pagar três. Três mana de verdade. Porque eu tô tendo de mentira, né? Deixa eu ver aqui. Entendi. Um, dois, três. Vou pagar três mana. Vou fazer uma relíquia das lendas. É uma pedra de mana que posso virar uma criatura lendária pra gerar uma mana de qualquer cor. Nossa. Bom. Good. Very good. O que mais que eu tenho de bom pra fazer aqui? Tá. Eu vou fazer assim. Vou gerar um. Dois. Três. Mais uma coisa lendária. Aqui. Quatro. Eu vou fazer quatro brancas. Daí eu vou fazer aqui o Centraft. Vou colocar mais um espirito desse. Quatro. Mais. Cinco, seis, sete. Eu vou fazer um proteger os ermos pra seis. O que você só faz? Eu crio o X. É. Seis guerreiros do barrão. Nossa, mãe. Deixa eu... Tomar seis. Caraca. Daí vocês vão tomar seis. Ai, ai. Ué, eu usei o guerreiro? Eu não peguei ele de volta? Deixa eu achar ele aqui. Meu Deus, é muito token esse deck desse aqui. Deus me perdoe. Tá. Tá, eu vou... Aqui, guerreiro. Vou botar aqui. São seis guerreiros. Tá, daí... Isso aqui não tem convoke. Graças a Deus. Mas eu vou fazer... Mas eu vou fazer o... O Kikar aqui. O Kikar vocês vão tomar mais um de dano. Eu vou fazer mais um espírito. Vai ser o trigger do Gskai Asenis. Vai desvirar minhas criaturas. Vou comprar uma carta. Vou cartar uma carta. Não vou pagar dois. Ah, isso daqui tá enjoado. Vou jogar uma bola de fogo aqui. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Tá, agora eu vou pro combate, finalmente. Até que fim, né? Até que fim. Ah, cara. Vai ver as poucas ideias. Não sabia que a Sixth Traft era um Veira. Então, né, cara? Eu vou só separar aqui pra mostrar os que tão jogados aqui pra esquerda. Mostrar os que tão... Podem bater aqui na direita. Caraca. Eu fiz um desse. Fiz um desse. Então... São seis no total. Então... Cinco. Podem bater. Tiago. Hum? Depois você olha o link que o Pix mandou no grupo. Hum, meu Deus. Vai endoidar o cabeçote. Pô, meleque. Eu vou bater com tudo aí. Vamos... Aí, calma aí. Aí aonde? Bater com tudo aí é muito abrangente. Calma aí. É, eu vou bater com tudo. Agora eu vou escolher os alvos aqui. Só deixa eu separar o espírito aqui. Ah, ele mandou tudo aí. Aí aonde? Aí, né? Ó, então tem... Eu sei que o voador vem bem aqui. Tá, se não tem nem o voador aí, né? Não é drama? Mas aí tem que pagar dois, né? Pra te bater. Putz, é verdade. Eu não tenho... Eu já gastei mesmo, né? Aí é foda. Sacrifica o espírito, pô. Tem espírito com a gente aí, porra. É? Tá com nove de vida? Tá regulando o espírito, porra. Oito. Um, dois. Três. Um, dois, três. Quatro, cinco mil. Eu vou ter que sacrificar um, dois. Cara. Caralho, que bagulho foda, né? Absurdo. Né, cara? Cara, na moral. Vou sacrificar esses dois e mais um espírito. Não, mas não vai dar. Não vai dar, peraí. Só quem faz parte do grupo dos apoiadores sabe do que a gente tá falando, né, Farizinho? Duas cartas só? É. Duas cartas só? Duas cartas, é. Só, graças a Deus. Jogou 300 cartas. Cinco, quatro. Cinco, seis. Eu tenho que ficar todos os meus espíritos pra matar o Dharma. Eu não quero matar o Dharma, então. Eu vou pagar só sacrificar dele. Ah, é drama tá com nove de vida, gente. Como? Eu tô com treze de vida, que isso? O que aconteceu? O que aconteceu que a gente tá com pouca vida assim? Ó, Dharma. Eu vou sacrificar dois aqui pra bater só com a casa em você. Tá? Ué. É... O Kikar... Que isso, cara? E o Is... Eu tenho algum bicho que tá. O Fire Blast tem o Achalai que voa, né? Achalai e o Falcoeira Bizão. Tá. Eu vou bater... O Falcoeira tá quanto? Ele tá umas... Cinco... Seis. Cinco, seis? Porra, o bicho é muito grande, cara. Aí é foda. Eu pensei, ah não, eu vou bater. Eu vou dar um jeito, né? Aí ficou bravo. É... Cinco, seis. Cara, eu só vou perder o meu espírito se eu fizer isso, né? Mas que se foda, é isso aí. Que isso... É... Não vai bater com o espírito? Eu vou bater com o espírito... Meu Deus. E sede de sangue. E... O espírito e mais cinco humanos, um barra um. E daí... E eu vou bater... Eu tô declarando aí, né? Eu vou bater o Kikar voando, três, três no Thiago. Mais quatro espíritos voando, um barra um. Caralho. Tá, eu vou bloquear um espírito e um soldado. Daí eu vou tomar três, é isso? Espírito e soldado... Eu vou tomar quatro. São seis bicho te batendo. Tá, beleza. O meu... É um bicho me batendo? Não, é três... É quatro espíritos barra um voando e mais o Kikar. Três barra três voando. Tem quantos bichos em pé ainda? Eu tenho um... Eu tenho um com a casa, mais dois aqui vai dar três. Mais seis dá nove. Nove criaturas de pé. Nove criaturas de pé. O Kikar é quanto? Três, três. Eu vou bloquear ele com o meu Gremlin 6-6 voador. E eu vou bloquear um espírito com o Toptero. Ué, vocês querem tentar uma manobra, tipo... Radical. Arriscada e radical? Se não for fazer o jogo ter mais uma hora e meia, eu topo. Dá pra tentar buscar uma parada engraçada. Então vamos lá. Só pra confirmar aqui, né? O Fire Blast bloqueou dois, isso? Isso aí. Então o espírito morreu e o humano já morreu, que eu marquei aqui. Aí o Thiago bloqueou o Kikar, que foi morrer, né? Sim. E um espírito, certo? Isso. Então fechou. O meu espírito foi morrer. E eu vou pagar um aqui. Hum. E vou te dar um pouco de vida aí, ó. Eu tava precisando, né? Tá do lado. É. Matou onde? Matou o quê? Na Casula, que tá me atacando. Na Casula? Tá. É, cinco de vida. Cinco de vida. Ah, cinco de vida é honesto. E aí, tá bom, né, gente? Acho que eu passei o turno aí. Pô, foi um bom turno, pô. Foi um bom turno. E aí, você vai fazer alguma coisa agora, o Fire Blast? Não, era meu turno. É mesmo, faltou aumentar o poder do Jeskai sendo-se, né? Hum, não é verdade. Ah, agora já foi. Não dá nada, não dá nada. Aqui, irmão, é o... Eu vou conversar. Ih, caralho, quando eu meto essa. Vai, 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 vai. Planis, 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 planis. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ué, nem teve muita diversão com o Planet Chase, né? É, pô. Vocês são muito ruim de dado, mano. Né? É. Deixa eu pensar aqui. Então... Ah, vou pagar aqui, eu tenho que pagar três. Ô, Thiago, você tomou os três de dano dos... Não, esqueci. Dos espíritos. Um, dois, três. Esqueci completamente. Ai, caralho. Ai, ai, cara. Sai, 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 sai. Porra, toda hora que eu fico com a janela aberta, entra um bicho aqui em casa, mano. Só porque eu dei o inseto voador. Filha, pega ele. Caraca, a gata, a gata tá numa preguiça. Ela ficou o dia todo dormindo aqui na cama do Yoda. Dois, três, quatro, cinco, sete. Eu lembro da vez que eu fiquei aí, que dormiu os três comigo. Caraca, que maneiro. A gente vai fazer um turnozinho geral se juntando no Zerra Norte, é isso? Exatamente. Pô, agora deixa eu ver uma coisa aqui. Pô, eu esqueci de fazer o 4x4 também do Centraft, foi mal. O bom que o Zerra... Lembrando que atacar o Zerra Norte faz um token de ouro, hein. Só lembrando. Isso vai me ajudar muito. Então vai dar. Isso vai me ajudar muito, mas é muito mesmo. Eu vou baixar então aqui o meu terreninho da vez. Trocar o token aqui só pra não confundir. Cara, eu não comprei uma mana preta no Zerra, comprei agora. Matagal Fett. Trinta anos depois ele comprou uma mana preta. É, lamaçal Fett. Então tá, ficou realmente... Nossa, peraí. Que felicidade, hein. Então, cara... Ah, peraí, não vai adiantar. Mais esforço, vamos lá. Fala, querido, fala, querido. Quer uma informação aleatória? Quero. A minha amiga, ela é a nova caster do CBLOL em inglês. Caralho, que foda. Que maneiro. Ah, calma aí. Tem CBLOL em inglês? Tem CBLOL em inglês. Caralho, que ideia. Caralho, o campo do Palmeiras tá parecendo um misto quente, moleque. Coisa foda. É Palmeiras quente, tá jogando? Oi, Palmeiras Atlético. O Palmeiras já vai quando? Amanhã, amigo. Eu vou ter que... Quero nem ver esse jogo. Quero nem ver esse jogo. Eu vou só com a Cavalera aí, ô Zerra. Caraca, ficou 2x2... Não, ficou 2x1. A Cavalera é quanto, quanto? 4x4. 4x4, golpe duplo. O Thiago também faz o tesouro, né? Opa! O ouro, o ouro. O gold, é isso. Tá godado. O gold. É... Você jogou fora esse bagulho aqui. Você jogou fora... É uma 4x4. Deixa eu só lembrar. Aquele teu bicho no grave, ele que o reanimei, Derma. Qual o... Ele é o x barra x, né? A estrela dele, a estrela. É igual... É. Isso. É igual ao número de que mesmo? Criaturas que contaram? Isso aí. Isso. O bicho tá muito grande, peraí. É esse dragão aqui, tá? Só pra avisar. Esse dragão, vê esse boneco aí. 1... 7... 8... 8... Mais 7... Vai dar 15... 16... Então ela é 16, 16. Eu vou lookar aqui. Caralho. Isso aí. Essa aqui vai pro espaço. Ai, caraca. 16... 16... 16... 16... Meu Deus do céu. 16, 16. Só rindo. Só rindo, na moral. Só o ringue. É. Eu vou... Limpar a campo? Limpar a campo. Se ele fosse limpar, ele tinha batido com tudo, porra. É. É verdade. Vou guardar isso aqui pra fazer a parada. E aqui eu vou fazer meus... Paranáus. Brincadeiros de dadinho. Vamos ver se dá certo. Vai, vai, vai. Eu tenho que pegar um dado pra virar aqui. É. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ih, deu pra mim. Você pode reanimar. Reanimar. Vou separar as criaturas aqui já, peraí. Não, eu vou reanimar a lenda aqui, ó. Ah, tá. Eu achei que você queria... Não quer um Kikar, não, cara? Abaixa um pouquinho ela, abaixa um pouquinho ela. Na mesa. É o quê? Abaixa um pouquinho ela, né? Pra pegar no... Pra pegar no... Isso. Ele é bem de Azor. Ela é 6-6. Voar, salvaguarda 2. Toda vez que eu atacar, eu posso pagar X e... E aí... No final da etapa... Ah, enfim. Se você... O que que esse cara faz? Esse seu bichinho aí? Esse passarinho? Quem? Que passarinho? Ah, deixa eu ver aqui. A figura do vento aí. O Kikar? A mágica... Ah, tá. Ele cria um espírito. Beleza. É, ele cria um espírito, sacrifica um espírito e faz uma mana vermelha. Ah, entendi. Eu vou... Vou pagar aqui mais 2, né? Pra jogar outro dado. Nada. Ok. Paga mais 3, paga mais 3. Fala 200, fala 200. Será que custa 3, né? Então eu vou pagar mais 3. Boa, é isso aí. Planes all. Planes all. Ah, aí, é brabo. Caraca. É, eu vou pagar de novo, velho. Vamos lá, 4. Paga, não, eu não vou pagar, não. Paga, paga. Paga, você tá sobrando, paga, pô. Não dá nada. Não, não, eu vou pagar. Não tá adiantando nada pra mim isso aqui agora. Eu vou só me lascar. Eu vou pagar 5 tesouros aqui. Tá com 3. Eu vou baixar aqui o estandarte do Vitorioso. Bom. E é isso, gente. Tá passando aí. Podia ter sido melhor, hein, cara. Pelo amor de Deus, hein. Não. Montanha foil. Beleza. Dependendo do que o Fire Blast fizer, ele consegue matar o Dama, né? Mas a gente falou que ia juntar tudo no Zerra Norte por um turno, pelo menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 manas, eu tô fazendo a Palma Brilhante, de novo. Palma Brilhante entrou, eu vou dar o marcador do apoio pra mentora do Conclave. Então vai ser 3 marcadores mais ou menos nela. Pode comprar, irmão. Pode bater na tesoura. 1, 2, 3. Certo? É, eu vou dar 3 de dano no Zerra Norte. Uhum. Beleza? Honesto. Eu vou rolar o dado. Nada acontece feijoada. Vou mover pra fase de combate. Beleza? Vou bater no Zerra Norte. Trigger. Vou dobrar os marcadores. 9, 10, 11, 12. Calma, calma, calma. Pera aí, calma. Na declaração do ataque, eu já criou tesouro? Isso. Ah, eu não casto no ataque. Então, beleza. Calma aí, então. Na declaração do ataque, como eu criei o tesouro, eu vou copiar a habilidade do apoio com o restaurador histriônico. Aí eu vou responder. Ela tá virada, né? Ela tá virada, mas aí vai trigar o coisa. Trigar o que coisa? Vai trigar o apoio. Como assim? Porque vai sobrepor um apoio. Não, calma. Mas eu tô respondendo aos dois triggers, você copiou, certo? Beleza, beleza. Tô respondendo aos dois, hein? Ah. Eu vou... Deixa eu ver aqui que eu posso virar. Hum, não é uma foda-se, né? Eu vou virar... Vai desvirar a cor de escala, esse mesmo? Eu vou virar aqui três. E eu vou... Não, é que isso aqui é vermelho. Isso aqui... Branco. É branco. É, então tá. Então branco, branco e uma vermelha. Vou fazer a luz devoradora. Vou desvirar a criatura atacante. Que isso. Daí vai trigar o negócio aqui. Vou desvirar as criaturas. Vão ganhar mais um mais um. Eu vou comprar uma carta e descartar uma carta. Morrer e exilar é a mesma coisa? Você vai pagar dois? Morrer e exilar é a mesma coisa? Não. Morrer vai precisar não. Não é exilar, não. Então vai cagar. Já perdi o jogo. Eu não tenho mais interação, não volto mais pro jogo. Não vou pagar, não. Pode fazer o terceiro. É, amigos. Eu acho que... Eu já perdi esse jogo. Já perdi esse jogo. Eu acho que Zerranoth vai voltar pro turno dele. Posso? Pode. Eu já perdi o jogo, já. Antes do teu passe... Calma, calma. Antes do teu passar... Eu vou fazer... Vou fazer, hã? A Relíquia das Lendas. Eu vou só virar o Suncraft e fazer mais um ano aqui no passe. Beleza. E daí vai lá. E vocês vão tomar um de dano. Vou fazer um Topterozinho. Se eu encontrar ele... Eu perdi... Ah, não. Tá aqui. Topterozinho. Drawzinho. Vou pagar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manas. Vou fazer um... Breast Bounty. Pra cada terreno que eu controlo, eu crio um token de tesouro. Tem quantos? Eu tenho seis terrenos. Ok. Tu pagou dois lei, Thiago? Não, né? Não tem nada, Jovem. Tô na onda do amigo Moisés. Pago nada. Pago nada. Pode só criar. Comprei e tu cria. Seis tesouros. Traga global aí já. Global. Global. Eu vou pagar... Por favor, juntar as fichas aqui. Isso. Eu vou pro combate. Eu vou bater dois Topteroz e vocês erram. Dois Topteroz. Dois Topteroz, um barra, um... Caralho, que sacado aqui. Eu vou bloquear com a minha 17, 17 e a 4, 4. Beleza. Eu vou morrer. E o tesouro aí, né? Como certa coisa. Tenho o gold, exato. Obrigado. Gold. Você tem ficha de gold e só tem dois Gremlin. Ah, que coisa maravilhosa, né? Ah, ou a ficha, tá vendo? Só tem a ficha de gold, que é literalmente... Você pode arranjar a ficha de tesouro, mesma coisa. Mas só tem dois Gremlin, né? Exatamente. Eu vou pagar... Sacrificar um tesouro e um gold. E eu vou fazer um Cinete Zete. E vou pra End Step. Na minha End Step eu vou entregar o meu... Meu negócio aqui, o encantamento. Eu vou revelar o topo. Puta que pariu. Destrói artefato, encantamento. De que força. Destrói artefato, feitiço. Destrói artefato, encantamento. Eu crio uma ficha de tesouro. Caralho, moleque. Na moral. Vou botar pro fundo. E é verde? Nossa. Verde fazendo tesouro, esquisito, né? Botei pro fundo. Foda-se. E aí eu vou criar um Gremlin. E aí agora eu vou ter... Um, dois, três, quatro, cinco. Agora ele vai ser um cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu tô passando. Com o Gremlin. Vai, Zerramat. Pode ganhar, Zerramat. Pode ganhar. Só você fazer nove. É só você fazer nove tokens aí, mano. É, só fazer um token. Vai pagar sete aí. Vai pagar um. É que? Nossa, eu ganhei. Nossa, eu ganhei. O cara é fantástico, né, cara? Que isso. É acumulativa, pô. É, puta vida. Aqui a igreja tá... A gente tá construindo aqui um... Você tá construindo uma catedral, né, cara? Não, pode fazer tesouro aí. Só deixa eu lembrar. O... O... O plano que a gente tá agora é... Criaturas azul, preto e vermelho. Caralho, eu esqueci de... Porra, vocês nem me lembraram, né? De jogar o bagulho. A gente tinha jogado esse dado aí, pô. Pô, não. Ah, eu sou muito burro, mano. O de azul e preto e vermelho, né? Eu esqueci de jogar essa bosta. O que eu tava perguntando ali... Tiago, sei que tá com o quadro mais fácil de ver aí. O enerf é o custo da criatura, é isso? Isso, isso. Exato. Beleza. Criaturas azuis, pretas e vermelhas. Azul, preto e vermelho. Ok. Eu vou pagar... Vou pagar... 4 aqui. Vou fazer... Pelo plano, né? Fazer o... Tentando fazer o kickar do grave com... Com o enerf. Ficou. Beleza? Dei. Ficou, né? Todo mundo tomar um. E mais. Caraca, esse negócio... Desde o começo do jogo dando um de dano todo mundo, velho. É. Pô, entrou no turno 2, né, mano? Tá. É... Aqui, minha mão tá ruim aqui. Eu vou pagar... 2 aqui e vou sacrificar um espírito. Pra fazer do meu grave também... O goblin paramédico. Tomar de dano. Ixi. Beleza. Toma um. Era. É, agora ele só vira os bichos tudo dele. Hum. Problema é como que eu vou virar eles. Tá faltando. Só tem esse pequeno problema, né? Não, cara. Agora, tipo... É só bater em que não tem bicho com voar. Com o grandão. Tá ligado? E o resto da galera. Tem mistério. O problema é você ter mano aí pra bater no Dharma. Mas é de menos. E Dharma não tem bicho com voar. Tá ligado. Tem sim só. O Aelendo e o Azor. Então, resolve a Aelendo e o Azor e... Esse é o problema. Eu não tenho como resolver. Aí, irmão. Aí o problema não é meu, amigo. Aí a gente vai ter mais um tomo de porrada. De chá de porrada. É, vai ter que ser. Eu vou... Eu vou ir pro combate. Combate. Rola o dado. É mesmo, pô. Rola o dado. É verdade. Antes do combate eu vou rolar o dado, então. Porra, caos. Não, tá sacanagem. Ah, pelo amor de Deus do Senhor. Pra quem eu vou falar? Pra quem eu vou falar? Pra quem eu vou falar? O que que tu tem no Grave aí, Dharma? Eu? Eu tenho um cavaleiro 2-2. Que quando você fizer cavaleiro você cria um humano. Eu tenho o outro cavaleiro que ameaçável e inclocou a vida. Toda vez que você fizer um cavaleiro que causa um dano de combate. Você coloca um mercador mais um mais um nele. E cria uma ficha de sangue. E o outro... Ah, esse aqui pode ser melhor. Quando ele entra no campo... Você... Ah, você tem que controlar... Você controla o outro cavaleiro. Você olha os 5 cartas do topo. Você pode ver lá um cavaleiro, uma aura... Não, deixa quieto, né? Equipamento ou um artefato lendário. E colocar na sua mão. Eu só vou pegar o meu cachorrinho pra comprar uma carta aqui. Ah, então tá. E eu vou fazer um tesouro. Nossa... Meu Deus do céu. G6 topos. Não, o que vem é... O que vem é a mão aqui. Não vai dar de resolver. É, vou ter que fazer isso daqui, né? Eu vou... Eu vou ir pro combate. Esse aqui é o único que tá enjoado. Não, o Kikar também não. Não, é o Kikar foi no nerf, né? O Kikar foi no nerf. É nerf. Esses dois tão no nerf. Caraca. Pera aí, então. Deixa eu pensar aqui. Pô, vou tentar fazer uma doideira aqui em time. Por nós, hein? Vai lá. Agora? É, ué. Foi de tarde do que nunca. Eu vou pagar... Sacrificar um tesouro. Pagar dois. E... Mais um gold aqui. Eu vou... Tentar dar dois de dano aí. Em cada não vampiro creature. E criar um blood token. Que maravilha. Boa. Pelo menos ali ele não vira o goblin, sei lá. Ah, tome o Kami. Calma aí. Deixa eu pensar. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa o amigo pensar ali, família. Tá aqui. Tá. Melhor que... Aí você deu... Foi o salvo. Salvou todo mundo, né? Se eu fizesse isso aí, Kair. Será? Será que vai... Pô, é que o Zé Arnotti todo turno ele tira um coelho da cartola, porra. Eu já não tava nem... Tá, eu vou fazer o seguinte. Botar as criaturas tudo no cemitério e passar. Não, não. Eu vou... Eu vou fazer uma loucura aqui. Ai, cara. Eu vou fazer... Vice Guardia Chip. Dois... Ah, tá, não, não. Beleza, beleza, beleza. Um, dois, mais seis dá oito. Certo? Certo. Certo. Na verdade, esses humanos são vermelhos. Eu tenho que virar um bagulho branco aqui. Mas vai dar na mesma, tá? Ué, o Coisne é branco, Carolo? Vai dar na mesma. Vai desvirar de qualquer forma. É, eu preciso de duas brancas. Eu vou... Vou fazer um canto de Vito Gaze. Nem existe essa carta, moleque. É, deve estar aí. Deve estar no carta, pô. Prevenir é pelo dano de dano que seria casado por criaturas desse turno. Ah, vai mesmo. E eu ganho vida igual a quantidade de dano prevenir dessa forma. Ué. Mas é só pra... É só pra fazer os triggers do negócio mesmo. Tá. É só pra fazer o... O Rencarolos que vai entrar... Eu vou fazer uma mágica instantânea. E o Rencarolos vai entrar duas criaturas. Vocês vão tomar dois de dano. Dois? É, vai entrar do Kikar e do Rencar... Do meu comandante. Beleza, beleza. Dois. Um, dois. E daí... Calma aí, calma aí. E daí, como eu virei esse cara aqui, eu vou dar um de dano a qualquer alvo. Eu vou dar um de dano no Thiago aí. Não, calma aí, irmão. Mas... Tô lutando com... Sai! Moleque, tô lutando com o bicho voador aqui. Mais cinco, mais cinco. Vai atropelar, calma aí. Pô. Aí, aí, aí. Moleque, o bicho... Tô falando sério. É um mosquito gigante, velho. Aham, velho, Thiago. Tô tomando uma vaca, né? Tô tomando uma vaca, não. Mas de um... De um... O Renitorrinco. Eu tomei um de dano? Renitorrinco. Isso, um de dano da... Caramba. Desse goblin aqui. Daí vai triggar o... O... Assogias caia senes, todo mundo vai ganhar mais um, mais um. Tá bom. Então, deixa eu marcar aqui pra não esquecer, que eu já esqueci várias vezes desse trigger. E daí... Causou dois de dano isso aí, né? Isso. Então, tudo que é um barrão agora morre. Isso. E... Esse daqui. Esse aqui tudo morre. Esse aqui também morre, só que ele foi um nerf, então ele é exilado. Eu criei um blood aqui, ó. Foi pro grave... Ah, tem o compra descarta do GSK SNS? Nossa senhora, eu não acredito. Acredite se quiser. Não estou acreditando, eu vou descartar uma carta. Ah. Você fez isso quando eu tava no combate, isso, Thiago? Isso, no... No combate. Tá. Meu Deus do céu. Agora o seu bicho que era muito barra muito tá... Isso aqui morreu. 4x4. Ele tá 1, 2, 3, 4... É, ele tá 4x4 e tomou dois danos já, né? É, ele tá 4x4, mas ele tá ganhando mais e mais um pelo coisa, pelo... É verdade, ele é... Ele é... Todo mundo tem mais e mais um aqui, né? Isso. Tem que ter bloco voador aí, pessoal. Calma aí, meus bichos... O... O resto da mesa do 3x4 morreu também, né? Cadê? Resolveu, né? Ah, é verdade. Eu tenho bloco voador. Calma aí. Tem, tá. Ah, só perdi dois bichos, pô. Honesto. Eu tenho bloco 6x6, voador. Quer dizer... É, tomou dois, né? Então tá... Em tese ele tá... É isso. 6x4. É isso. 6x4. Ah, eu não vou conseguir bater no Darmic, eu não tenho mana. Mas no resto de vocês eu consigo. Tem, pô. Só você virar o Kaikariu e o Ren, você tem dois mana, tipo. Não, eu vou fazer... Eu só vou ter um no espírito, tem. Uma relíquia, pô. Ah, é verdade. Não, mas eu vou... Lembrando que eu tenho uma 6x6 golpe duplo aqui. Boa. É. Eu vou... Vou atacar aqui, vamos ver em quem. Ixi. Ixi. Eu vou... O Thiago tem o 6x6 só voando, né? Tenho 6x6 voando só, apenas. Eu vou bater com o Kikar 4 aí. E o Anjo 5x3, né? 5x3 porque ele tomou 2 de dano, certo? Então, 5x3 só pra contar que ele tomou 2 de dano. Então, 5x3 e o Kikar, ele é um 4x2. E os outros dois eu vou bater no Fire Blast, que é um... Vai ser... 4x2 também. E um... 1, 2, 3, 4... 5x3. Boa? O boa é o... Esse daqui. O Rencaruso não. É, um 4x3 e o 5x3. Isso, aham. 4x2 e 5x3. Daí, como eu... Como eu declarei o ataque, vou... O Tzantraft vai fazer um... Um espírito. Eu vou sacrificar o... Utilizar uma Blood aqui pra descartar uma carta. Vai tomar mais um de dano, gente. E comprar uma carta. Todo mundo toma um? É, vocês tomaram mais um de dano. É, morreu. Eu vou bloquear... Eu vou bloquear o menor com o Falcoeira Bizan pra matar. Ok, esse aqui. É, e vou... Matar aqui a... Fala, relato. E o Comandante morreu? Eu faleci. Os 4x3 morreu, né? Isso, aham. Esse aí morreu. Esse é o turno? Eu vou morrer, mas eu vou bloquear... Eu vou bloquear o Anjo. O Kaiká vai ser exilado, né? Vai ser exilado, aham. Eu vou bloquear o Anjo. Isso. Que aí tá bem, né? Ajudar meu amigo Dharma a ter pelo menos... Uma pequena esperança ainda da arma. Por que que tem ciúmes, né? É a hora, né? É agora ou nunca. Daí isso daqui foi embora. Que o Thiago morreu. Valeu sim. E o Comandante morreu? Tudo morreu, meu. Passa aí. Meu Comandante, você bloqueou com o Abzan. Ah. Ô Dharma, ontem eu tava com 1 de vida no pioneiro e dei 17 de dano no meu turno e ganhei o jogo. Confio que você consegue dar 25. Ah, eu vou gostar da luz ali. Confio que você consegue dar 25 de dano, amigo. Confio. 25 de dano? 25, pô. É mole, moleza. Mole, mole. Cara, tendo golpe duplo pode ser possível mesmo. Vou dar o draw aqui. Tudo bem que o Zerra Norte vai meter o louco, vai tirar da manga ali um, sei lá o que, um fog. É. Ali o cara tem tudo, pô. Não, eu tinha tudo quando eu tinha criatura pra convocar. Agora não tenho nada pra convocar. Ih, rapaziada, ele não tem nada. Ih, rapaziada. Nem nada, né? Você só tem um espírito, 1 barra 1 voar, é isso? Exato. Ih, rapaziada. Ah, até agora, Dharma. Vamos, Dharma. Ó, dá pra continuar uns bagulho aí, hein? Júri. Essas paradas vão entrar com ímpeto, né? Não. Exila no fauna turno, mas vamos. Tá? Holdada. Exila, mas lá no fauna turno, aham. Holdada. Mas é isso. Vou pagar aqui. Não, pô, deixa o cara fazer uma coisa. E vou baixar a competidora aclamada. Quando ela entrar, eu vou olhar 5 do topo. 1, 2, 3, 4, 5. É o fumacaco. Eu acho ela melhor do que o comandante. O original? Aham. Porra! Sim, ela é bem melhor do que o outro comandante. Bem melhor. Tá dando 6. 12. Tá dando 8. 18. Tá dando 12. Tá dando 8. Então 20. Tá dando 6. Tá. Nossa, eu acho que vai ser ótimo fazer isso aqui. Eu vou botar um Arauto dos Cascos na mão. Só porque eu falei no começo da live que... É os que é Horstmanship? Os amantes de Horstmanship. Mentira! Mentira! É o que dá Horstmanship pra... Pra todos os Cavaleiros. Ah, os Knites. Caralho, que meme, ué. Esse bicho aqui é uma máquina. Eu vou pagar aqui... Isso, moleque, muito bom mesmo. 3 e mais uma maninha aqui. É com 8 aqui. Então, tá tudo com Horstmanship. Uhum. Aqui eu já tô dando 12. 4 mais 8 aqui, 20. Mas ele tem um bloco, né? Não, não. Tem Horstmanship, né? Tem Horstmanship. Ah, é verdade. Veja aí. O teu espírito não tem... Não, não cavalga, não, pô? Espírito não cavalga, não. Esse espírito não cavalga, não, Zaras Vagas? Não cavalga, não, Zaras Vagas, né? Tem um espírito que é um... Que é um cavalo, mas não é esse aí, não. Pra ele cavalgar, ele tinha que ter um... Um cavalo no espírito, né? Exatamente. É. Cara, eu vou pagar aqui 3 pra botar... Aliás, 2 aqui pra botar esse bicho aqui, essa cavaleira digna. Ou vai pra 6. Não era melhor ter feito essa primeira. Pois é, eu tô burro. Mas peraí, essa é quando conjura? A nerf ia conjurar também? Vamos ver se você conjura. É, o Horsemanship ia dar mais um. Cara, boa pergunta. Não sei se o nerf ia conjurar ou se é tipo só uma habilidade de voltar pro campo. Calma, deixa eu ver aqui. Ah? É... Não, o nerf não é conjurar. É retornar pro campo de batalha. Ah, então não vai trigar, não. Não deu diferença, não. Você tá comprando do Pampo Chase Burner? Ou não? Ah, não, é no cast, é no cast. Viajei, viajei. Caraca, mas eu joguei o Aralto dos Cascos, eu esqueci. Aí, muito bom. Eu sou burro pra caramba. Tá, aí eu comprei aqui, pô, uma carta aqui do que andeês, começo do jogo, mas beleza. Pântano. Não, não, é quase que isso mesmo. Acabou aqui minha possibilidade. Tá, vamos lá, né, pra pancadaria agora. Pô, pancadaria, generalizada. Mas tem galo morto não, né? Hã? Basicamente, cara, você tem mana aí, ou... O Fire Blast? Amigo, eu só tenho duas criaturas em pé e um sonho. E um de vida. E de vida. Sem mana, sem mana. Sem mana. Então o 2-2 vai no Fire Blast. Vai cagar, vai. 2-2 não, porque 2-2 com o... Do Moçok. É 3-3, né, por causa do Moçok's Burn, né? Ah, é 3-3. É, 3-3, isso. E o resto vai tudo aí no Zerra Norte. Calma aí, o Fire Blast, calma. Ih, olha só. Tá atacando em mim isso? Hã? Tá atacando em mim isso? Quanto que dá o total aí, ou... Muito bom, um bocado. Pera aí. O total ali, porra! Tudo. E muita coisa. O total tá dando aqui, 12. Não, calma. 20 aqui. Ah, é, tá acusando com o golpe dupla. É, golpe dupla. Então é 6. Mais um, mais zero, né? 14. Ah, não. Mais um. Então, pera aí. Ah, não. Então, pera aí. Então, aqui tá dando 14. Mais... É... Aqui tava... 3, 5. Então, mais 10. 24. Tá, e só mais um já me mata, né? É. É. Aí, aqui tá dando... É... 4 aqui, mais 8. Tá dando 32. E aqui tá indo... 3, 6. Tá. E aí, o outro é o que tá indo no Fire Blast, né? Fire Blast. Isso. Tá. Eu vou gerar uma branca aqui. Hum, hum, hum. E eu morri. Não tem o que fazer. Ah, pela amor de Deus. Achei que ele ia... Achei que ele ia exilar essa do... Do coisa pro Fire Blast voltar batendo e ganhando, cara. Porra, Zé Ralort. Porra, cara. Cara, eu comprei o Comando Austero. E esse cara aqui, depois que acabou o meu board. Daí eu fiquei sem o que fazer. O Babar. Minha resposta é o seguinte. Ahn? Minha resposta me rendo. Não tem essa não, meu irmão. Não tem essa não. Não, amiga. Perderam pros Cavalheiros. Jogão. 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 Agora sim. Eu preciso... Horace Menship, hein? Horace Menship. Eu preciso ver esse deck um pouquinho melhor, porque assim, não entendi muito bem a proposta desse deck, não. Fazer um monte de toque e nada acontece feijoada. Senti que a mesa tava meio perigosa, hein? E vocês? Pô, mas eu acho que foi tipo... Eu gostei dos decks, né? Eu acho, assim... Eu não sei o quanto de carta nova o Zerranort botou no deck dele, mas acho que ficou muito legal. Bastante carta respondendo, né? Bastante toque na mesa. Eu acho que o encantamento que você botou no turno 2, acho que foi o que fez mais a partida ir mais rápido, né? Acabar mais rápido, né? E o Dharma, Dharma... Coitado. Se não fosse... Por incrível que pareça. Se não fosse esse smoldering tight aí, tu não tinha jogado, né, amigo? Eu tava realmente muito lascado, cara. Ele ficou com 3 manas, tipo, 7 turnos com 3 manas. Sabe o que eu queria? Isso, que eu tenho 37 terrenos e 6 pedras de mana aqui. Eu tava muito lascado. Tem que ter a UB1 ainda pra brincar com vocês. A UB1, a UB1... A UB1 vai fazer a mesma coisa que o Xalai ralar. Pô, eu achei forte essa Xalai aí nesse deck aí, cara. Caraca, bota marcador. É muito boa. Ela não vem no deck, né? Não, ela vem no deck. Ela vem no deck? Ela é o comandante secundário, né? Ela é o comandante secundário. Caraca. Ó. Esse tremor aqui, ele vem no deck, tá? Só pra dizer. Sério? Esse aqui que não vem no deck, eu arrumei. Ó, sabe o que... Sabe o que... Sabe o que eu... Sabe o que eu... Sabe o que é muito bom também nesse deck, né? Caraca, isso aqui tá bem legal, ó. Mestre do estilo espelhado. O que que isso faz? Toda vez que essa criatura atacar, pra cada criatura atacante modificada que você controla, cria e virada e atacando uma ficha que seja uma cópia daquela criatura. Caraca. Caraca. Sabe o que é uma criatura lendária, né? É, mas aí você triga pelo menos o backup, né? Aí eu botei... Aí, peraí, de adição, eu coloquei o grande círculo e a área de Maiael. Isso aqui é legal. O grande círculo? Caralho, amigo, tirou o escopião do bolso. Caralho. Ainda pegou o provozinho. A área de Maiael. No início da minha upkeep, eu coloco o marcador mais um, mais um, em cada criatura, se eu controlar uma criatura com poder 5 ou maior. Eu ganho 10 de vida se eu controlar uma criatura com poder 10 ou maior. E eu venço o jogo se eu controlar uma criatura com 20 ou mais de poder. Caraca. No início da sua manutenção? É. Você é brava, você é brava. Por 3, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ó, vamos lá então, eu. Minha melhor audição. Nossa, esse bicho é muito bom. Esse bicho é muito bom. Eu gosto desse bicho. Guardião da fé. Esse bicho é muito bom. É. Ó, como eu abri o deck hoje, eu vou abrir aqui o Collector Sample, né? Vamos ver se... Raga, vamos. Caraca, ele veio em marcha? Ué, veio em marcha, pô. Hum, Inga e Jéssica? Ah, ok, né? Nada demais. Inga e Jéssica? E Daxos é bom. Essa arte. Ah. Essa arte é pior que a arte original. É o quê? Dessa arte aqui? É, a arte original é muito mais da hora. É mais da hora mesmo. Pô, cara, é isso, né? Enquanto algumas pessoas tiram Inga e Jéssica e Daxos, aí tem gente tirando já, né? É, é, o Lamog de ladinho, né? Nos decks de Commander, né? Mas é isso, gente. Ó, queria agradecer demais o Zerranort, agradecer demais o Dharma, agradecer demais o Fire Blast, né? Lembrando que esse vídeo tá indo pro YouTube. E agradecendo todo mundo que assistiu até aqui. Peço pra deixar os comentários, deixar o like, se inscrever no canal. E se vocês querem fazer parte do nosso mesão de Commander com apoiadores, o link do Apoia-se tá na descrição aí. Muito em breve a gente vai ter o nosso primeiro campeonato, tá? De pré-com de duplas, tá? Agora é entre o final do mês de agosto e começo de setembro. A gente vai ter esse campeonato de pré-com aí, tá? Se quiser participar, basta fazer parte do nosso Apoia-se. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!